fazer a nossa audiência. Então, vou abrir, vou suspender, convidados chegando, aí a gente retoma e faremos a nossa audiência. Eu quero também justificar que nem todos da comissão estarão presentes durante a audiência, porque, infelizmente, foi convocado plenário de votação. A gente não tem governabilidade sobre isso. Essa audiência, que é de requerimento de autoria da deputada Lohana, estava marcada há bastante tempo, mas plenários, nós fomos convocados muito rapidamente para votar. Então, a gente vai se dividindo aí entre a audiência e a votação. E a presidência dos trabalhos será da deputada Lohana. Eu vou só fazer a abertura e suspender, e depois toda a dinâmica com a deputada que organizou essa audiência maravilhosa. A número regimental declara aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos que o chat GPT e os chamados chatbots e outros mecanismos de inteligência artificial têm trazido ao ensino e à sociedade, no âmbito do Estado, tendo em vista os alertas que vêm sendo realizados por especialistas a respeito do tema. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa que esta audiência será presidida pela deputada Lohana e suspende os trabalhos para alguns minutos. Pronto, acabou. Só aguardar agora. ... superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores. Está aqui representando o Igor de Alvarenga, que é o nosso secretário de Estado de Educação. A Kerolay Cristine de Souza, coordenadora de Tecnologias Educacionais, também representando o secretário Igor. Bom dia. Walter Júnior de Souza Leite, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. João Alberto de Oliveira Lima, que é analista de informática legislativa do Senado Federal, o João está participando remotamente. Bem-vindo, João. Cristiano Ferri Soares de Faria, que é professor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, também está participando remotamente. Carlos Frederico de Brito da Andréia, professor da UFMG do Departamento de Comunicação Social. Bem-vindo, Carlos. Carlos Antônio Plácido Teixeira, que é jornalista, criador e produtor do site Radar do Futuro. Ana Elisa Ribeiro, que é doutora em Linguística Aplicada, professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica. Eduardo Abib Bechelani Maia, coordenador do curso de Engenharia da Computação, também do Cefete. Fabiana de Menezes Soares, professora de Direito da UFMG e coordenadora do Observatório para a Qualidade da Lei e do Laboratório de Legislação e Políticas Públicas. Convidar também a Fernanda dos Santos Rodrigues Silva, que é professora, coordenadora de pesquisa no Instituto de Referência em Internet e Sociedade. E convidar também o professor Rani Camille Ierria, professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, da Escola de Engenharia. Bem-vindos a todos. Eu queria pedir os nossos convidados para uma salva de palmas. Pessoal, bom dia. Eu queria dar um bom dia muito especial, além de para cada um dos nossos convidados, que retirou um pedacinho do seu tempo nessa agenda tão difícil, alguns na academia, outros no poder público, para poder estar presente aqui e contribuir com esse debate, que é um debate que a gente considera central para o futuro de Minas Gerais, do Brasil e, quem sabe, até do mundo. Mas eu gostaria de cumprimentar com muito carinho os alunos da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo. Para a gente é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu estou na bancada jovem da casa, os deputados mais jovens. São cinco deputados com menos de 30 anos. E, quando a gente está no ensino médio, 30 anos parece muito velho, mas, quando a gente já é adulto, 30 anos parece muito novo. Podem acreditar. E ter vocês aqui para a gente é motivo de muita alegria. Então, eu queria cumprimentar a todos na pessoa do diretor Vitor e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui nessa casa. Eu vim do movimento estudantil, fui eleita vereadora por causa do movimento estudantil, fui eleita deputada por causa do movimento estudantil. Então, vocês são mais do que bem-vindos aqui. Pelo contrário, vocês são necessários aqui. Então, saibam que essa casa é de vocês. E essa discussão também é para vocês. Agradecer também com muito carinho a equipe técnica da casa, a assessoria legislativa, porque ela deu um suporte muito importante para o nosso gabinete. E eu acredito muito nesse trabalho combinado entre os assessores que são de recrutamento amplo, aqueles que nós chamamos para trabalharem com a gente e para contribuírem com o nosso perfil na discussão aqui da casa. Mas, se não fosse a assessoria técnica da casa, com seus servidores de carreira tão competentes, muito dificilmente nós conseguiríamos, primeiro, desde o mais básico, elencar uma lista de convidados tão robusta e de um gabarito tão alto, até estabelecer os pontos dos painéis que a gente vai tratar aqui hoje e que a gente vai discutir. Então, a assessoria legislativa e técnica da casa foi fundamental para a realização dessa audiência. Por isso, eu queria deixar o meu agradecimento público. Eu também queria agradecer ao doutor Daniel, que veio representando o professor Beirão, presidente da FAPEMIG, nossa grandiosa FAPEMIG, e dizer que a Comissão de Educação da Assembleia, com todos os seus deputados e deputadas, especialmente a deputada Beatriz, eu, deputada Lohana, deputada Macaé, estamos comprometidas com a FAPEMIG e com o fortalecimento da ciência e da tecnologia no estado de Minas Gerais. Então, ter a representação aqui, através do doutor Daniel, do professor Beirão, para a gente é motivo de muita alegria. Só para fazer uma introdução do nosso tema inicial, gente, a ideia dessa discussão hoje é estimular um debate profundo na Assembleia de Minas sobre um tema que já tomou a imprensa, a mídia há muito tempo. Eu vou perguntar especialmente para os nossos alunos da Escola Estadual Caetana Zeredo. Quem já ouviu falar de inteligência artificial? Óbvio, vocês devem saber mais do que eu. A gente vê esse assunto tomando conta da imprensa, está no TikTok, está no Instagram, está no site de notícia, está na mesa do bar, está na mesa do almoço da família no domingo, está todo mundo falando disso. O chat de EPT, se eu não me engano, já está na sua quarta atualização lançada e a gente está impressionado com a quantidade de coisa que dá para fazer por lá. E a professora Fernanda vai falar muito, com muito mais propriedade do que eu, sobre isso, mas uma coisa é certa. A gente carece de regulamentação, mas não dá para regulamentar uma coisa sem a gente entender profundamente essa coisa. E a função do poder legislativo é justamente uma função de promover a interlocução com a sociedade. O poder executivo está lá, fazendo as coisas acontecerem, tocando obra, contratando, fazendo tudo que tem que rodar a máquina pública. O espaço do poder legislativo, esse espaço aqui que vocês estão, é um espaço que, por natureza, é de debate. Por natureza, é de discussão. Por natureza, tem que ter gente que concorda com uma coisa, gente que discorda de uma coisa, gente que acha que uma coisa é muito boa, gente que acha que uma coisa é péssima. E se tiver argumento dos dois lados, está ótimo. Esse é o espaço para discutir. Eu sempre digo que no dia que a palavra faltar, que a política faltar, a gente vai voltar para a pólvora. E não é para isso que a gente tem que voltar. A gente tem que estar sempre no âmbito da palavra, no âmbito da política, porque esse é o âmbito da construção. Esse é o âmbito que nos trouxe a esse modelo de sociedade que a gente está hoje, que apesar de ainda ter um montão de problema, e tem mesmo, vamos falar a verdade, já teve muito avanço. A gente já conseguiu garantir acesso à saúde pública, precisamos melhorar nos interiores, mas garantimos, a gente conseguiu garantir que a juventude está na escola, a gente conseguiu garantir que, pelo menos no papel, mulher tem os mesmos direitos que homens, agora a gente tem que colocar isso na prática. Então, foi essas discussões e essas discordâncias que trouxeram a gente para esse espaço que a gente está aqui hoje. E o que mais me encanta no poder legislativo é a perspectiva de que, enquanto houver sociedade, vai haver assunto para legislar, vai haver assunto para regulamentar, vai haver assunto para ser discutido, com pontos de vistas muito diversos, com gente que acha que uma coisa é o mal do mundo e gente que acha que uma coisa é a solução de todos os problemas, gente que acha que o caminho é lá para o meio e que não é bem assim dos dois lados. E a gente tem a possibilidade aqui de, através de espaços como esse, de audiências públicas, aprofundar em temas que são muito necessários para a sociedade, trazer pontos de vista de especialistas. Essa mesa aqui tem pessoas que são nos mais altos níveis de especialistas em suas áreas, para que a gente possa construir consensos e pensar em legislações e regulamentações, colocando Minas Gerais no espaço que Minas Gerais nunca pode deixar de ocupar, que é o espaço de protagonista da política pública do Brasil. Minas Gerais sempre ocupou esse espaço de protagonista, de líder, e a gente não pode deixar que nenhum outro Estado passe na nossa frente nesse sentido. Não porque nós somos melhores ou piores, mas porque a liberdade é a característica dessa terra. E quem é livre pode pensar, quem é livre pode construir, quem é livre pode discutir junto e chegar no consenso. Então é para isso que a gente quis essa audiência, para isso que a gente pensou em tratar esse tema que é tão importante, que é tão fundamental, que já está impactando a economia com perspectiva de desemprego, inclusive, que já está impactando a educação com coisas muito boas, como facilitação de criação de programas e de tudo mais, que o professor Eduardo vai falar um pouco melhor com a gente, mas também está prejudicando quando a gente pensa que, pô, dá para fazer um trabalho inteiro no chat de PT. Quando a gente pensa que dá para a gente falar de muitas questões que são difíceis e que são complicadas através da inteligência artificial de um jeito mais simples, dá para vender para caramba, dá para emocionar com um comercial maravilhoso da Volkswagen que traz a Maria Rita e a Elis Regina e deixar todo mundo babando, mas ao mesmo tempo pensar qual é o limite ético disso? Então a gente está numa situação que cabe muita reflexão, que cabe muita discussão e uma cabeça sozinha jamais vai dar conta de pensar num caminho plausível para esse assunto. Por isso a gente pediu essa audiência pública. Eu vou reforçar o que a professora Beatriz, deputada estadual, presidenta da comissão, falou aqui mais cedo. Infelizmente, foi convocado uma reunião extraordinária ontem, então pode ser que, eventualmente, a gente precise suspender se entrar em votação no plenário, a minha equipe está de olho no plenário o tempo inteiro, porque hoje nós temos projetos muito importantes em pauta, lei de diretrizes orçamentárias, a emenda Salim Matar, a gente tem muita coisa importante para ser votada hoje, então eventualmente pode ser que eu precise suspender a audiência para ir lá, correr, voltar e voltar para reabrir. E aí eu já peço desculpas de antemão, mas quando nós marcamos a reunião lá atrás, a gente não imaginava que ontem seria convocado uma reunião extraordinária para hoje. O ritmo do parlamento também é muito acelerado e a gente às vezes tem que ser dois ou três, duas ou três, para conseguir dar conta de tudo. Ainda bem que tem equipe que ajuda demais. Também quero aproveitar para deixar meus parabéns, meu agradecimento à minha equipe por ter pensado nessa audiência tão importante, especialmente na pessoa do professor Marcel Meida, que está no nosso gabinete muito comprometido com essa discussão dos temas amplos que norteiam a sociedade. Para terminar, gente, porque eu já falei mais do que eu devia, hoje é um dia de ouvir, eu também queria dizer que a gente voltou a fazer política com P maiúsculo nesse país. Por que eu estou dizendo que a gente voltou a fazer política com P maiúsculo? Não sei se o professor Walter concorda, mas se a gente passou um tempo discutindo coisa que não existe, tipo, a maior parte dos exemplos que eu posso dar não são adequados para o espaço legislativo nem para um público que tem menor de idade. Mas se a gente passou muito tempo discutindo questões que não faziam sentido do ponto de vista da política pública, se a gente passou muito tempo discutindo questões como uma suposta ideologia de gênero ou coisa desse tipo, e a gente travou o desenvolvimento do país durante quatro anos, agora a gente tem a oportunidade de discutir política pública e discutir o que realmente interessa. agora é a hora da gente voltar a discutir como que o SUS precisa de fato atender todo mundo e como que a gente pode melhorar na questão do financiamento. Agora é a hora da gente de fato discutir como que a FAPMIG pode ser apoiada para que a gente não tenha só 1% de execução do orçamento, para que a gente tenha mais, para que a gente tenha 1,5%, 2%, porque se algum de vocês quiser ser médico, cientista, advogado, dentro da academia e dentro da pesquisa, tem um campo enorme de trabalho para vocês e um mundo de possibilidade. agora a gente voltou a discutir como que a tecnologia pode impactar positivamente a nossa vida e o que pode ter de ruim se a gente não ficar de olho e não segurar pela rédea com uma regulamentação bem feita. Nós voltamos a fazer política pública com P maiúsculo nesse país e nós também vamos voltar em Minas Gerais apesar de eventuais dificuldades que a gente pode ter aqui e ali. Então, eu estou muito animada para essa audiência, espero que vocês também estejam e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva e de muito trabalho. Nós pensamos numa divisão em painéis de apresentação. Eu quero lembrar os nossos convidados que nós pensamos num painel de até 15 minutos de fala, a gente pode estender por mais 5 minutinhos, mas se nós estendermos muito, a nossa equipe técnica legislativa, que eu tanto agradeci e tanto elogiei, vai expulsar a gente daqui. Então, vamos tentar nos arter ao tempo para que a gente consiga ouvir tudo de tão importante, de tão especial que os nossos convidados trouxeram e pensar juntos de forma propositiva em caminhos para que Minas Gerais possa seguir. Então, para o nosso primeiro painel sobre inteligência artificial e chatbots, chat GPT, a gente vai ter a apresentação do professor Rani seguido pelo professor Walter Júnior de Souza Leite. A apresentação de vocês vai passar ali na TV. Eu queria pedir a equipe de tecnologia para colocar, por favor. O deputado Mataé chegou? Queria registrar a presença da deputada Mataé Evaristo, vice-presidenta da Comissão de Educação, também foi secretária do Estado de Educação e uma guerreira da área pelo nosso Estado. Bom dia, primeiro gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer a deputada Lohana, de Divinópolis, cidade que eu adoro. A Divinópolis é bom demais. É bom demais. Tem muitos amigos lá. Alguns famosos, outros não tão famosos. E lembrar também quando ela... se eu não derrubar o papel, eu vou derrubar a capela. Preciso... só um paninho. Só para segurar aqui. Um papel toalha. Sem problemas. Só para fazer uma observação do deputado Lohana, quando ela falou em política com P maiúsculo, uma vez eu convidei um ex-aluno nosso, que é o Paulo Lamarck, que foi deputado também, foi vice-prefeito, foi secretário, e falei para ele, Paulo, quero que você fale sobre política com P maiúsculo sem mencionar partido. Aí ele falou, Renan, é tudo que eu queria na vida. Geralmente a gente não tem chance de fazer isso enquanto está na carreira política. E aí ele fez uma palestra fantástica explicando o que é política, como que ela funciona, como que ela pode ser usada para a sociedade crescer de maneira equilibrada e gerando riqueza para todo mundo. Mas eu não vou gastar muito tempo, eu só tenho 15 minutos. Cadê meu celular? Já está aqui. Já foi um minuto fora. Eu vou tentar ficar nos 15 minutos. Bom, título da apresentação aqui, eu sou a pessoa que está abrindo a apresentação. Meu nome é Reni, eu sou professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, trabalho com, eu sou um usuário de inteligência artificial há muito tempo. O primeiro curso que eu fiz de inteligência artificial, eu ainda estava me graduando em engenharia eletrônica, foi em 1988, onde as redes neurais estavam aparecendo. Depois disso, eu passei a trabalhar com fala, e a fala, do ponto de vista, tanto do ponto de vista de ciência básica, de processo de produção e percepção da fala pelo ser humano, quanto do ponto de vista tecnológico, na parte de codificação, reconhecimento de fala, síntese de fala, e tudo isso tem uma relação muito próxima com a inteligência artificial. Por causa disso, eu estou próximo, nos últimos quatro anos eu coordenei o programa de neurociências, programa de pós-graduação de neurociências da UFMG também, que me fez entender também o outro lado da coisa. Eu fui convidado para cá porque eu fui um dos palestrantes de um seminário muito interessante que teve na UFMG ano passado, que falava em inteligência, quando a gente fala em inteligência, a nossa inteligência mesmo, e inteligência artificial, que é outro tipo de inteligência. A gente vai falar daqui a pouco da definição. Cadê o controle? Eu começo aqui com uma cotação de uma frase de Pablo Picasso, o pintor, em que ele fala que os computadores são inúteis, pois eles só dão respostas. Isso foi em 1968. Eles não levantam questões. Isso até hoje. Mesmo o chat GPT, você pode até pedir para ele levantar uma questão, mas a questão que ele vai levantar é uma resposta ao que você pediu para ele. Obrigado. Então, vamos ficar com essa frase na cabeça e vamos aqui para frente. Espera aí, tem que apontar para lá. Isso foi. Demora um pouquinho, mas vai. O que é inteligência artificial? O computador. O computador. Eles estão ficando rápidos, mas demoram. O que é inteligência artificial? É o campo da ciência e da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Então, notem que não é inteligência como a gente chama. É um conjunto de tarefas que é feito por meio da nossa inteligência e que pode ser feito de outra maneira. Como que se faz isso? A gente vai ver daqui a pouco. A ideia dessa apresentação é fazer a base para o pessoal que vai vir depois de mim. Ela envolve o desenvolvimento de máquinas capazes de simular e imitar funções cognitivas humanas para resolver problemas complexos. Então, essa definição já está dada. Gravem ela. Não é nada difícil. A gente chega... Vai adiante agora. Apertei o botão. Foi para frente. E ela pode ser usada em um monte de coisas. Ela pode ser usada para automatização de tarefas. Eu acho que o Walter vai falar sobre isso. Aprendizado de máquina, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Processamento de linguagem natural. Essa é a base do chat GPT. Eu preciso perguntar quem aqui que já usou o chat GPT? Da turma aí? Todo mundo, né? Vocês acham que eu usei para fazer essa apresentação? Quem acha que sim? Levanta a mão. Só dois? Eu usei, tá, gente? Eu usei e deu um trabalho. Mas o fato de eu ter usado o chat GPT não significa que eu não tenha levado oito horas para preparar a apresentação. Ah, obrigada. O quê? Não, foi preparado. Foi preparado, sim. Mas o que eu estou falando é o chat GPT é uma ferramenta que auxilia a gente. Para vocês que são novos, a Lohana também é nova, mas eu participei na década de 70 de quando apareceram as calculadoras eletrônicas. Quando apareceram as calculadoras eletrônicas no mundo, gente, não, agora as pessoas vão ficar burras, ninguém mais vai saber fazer conta. Tem gente fazendo assim porque lembram, alguns lembram disso aqui ainda. E, gente, calculadora eletrônica está aí, ninguém ficou burro por causa disso, apesar de muita gente ter desaprendido a fazer conta, é verdade. Mas não preocupem muito com isso, não. Visão computacional, tem projetos de pesquisa nossos que fazem, por exemplo, detecção automática de incêndio com base em vídeo, para diminuir as queimadas que a gente está tendo aí. Então, a gente pega o incêndio no começo, em meia hora você debela o incêndio, enquanto se você deixar o incêndio crescer, você não consegue fazer nada com ele, só controlar. Robótica inteligente, acho que o Walter vai falar sobre isso também. Análise de dados, identificação de padrões, que a gente faz isso muito na internet, diagnóstico na medicina, segurança e cibersegurança, cibersegurança, aqui, gente, por exemplo, você vai fazer uma coisa de biometria de voz, é outra coisa que eu trabalho também. Como é que você vai saber se a sua voz foi falada ou se a sua voz foi tocada por um alto-falante? Usando técnica de inteligência artificial, você consegue descobrir se um som foi tocado ou se ele foi falado ao vivo. Personalização e recomendações, aí tem uma parte mais nebulosa, e automação industrial, que eu acho que também é parte do Walter que vai falar daqui a pouco. Próxima parte, quem aqui, posso perguntar para eles? Posso, né? Gente, eu não consigo dar aula sem conversar com a plateia. Quem assistiu o jogo da imitação aqui? Quem não assistiu, assista, tá, gente? É um filme fantástico contra a vida do Alan Turing, que é considerado o pai da computação. Ah, agora lembraram, né? Pois é, o Alan Turing, ele desenvolveu esse teste... Ah, é? Mas o Dr. Estranho, será que eles conhecem? Dr. Strange? O teste proposto por Turing, para avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano. Indistinguível não significa que seja igual. Essa é uma coisa muito importante. E ele consiste em um interlocutor humano que interage com uma máquina e com outro ser humano. Se ele não conseguir dizer quem é quem, é porque a máquina tem um comportamento inteligente, ou pelo menos análogo à inteligência. Deu meu sete minutos, tá? Passei. Agora foi. Gente, o Turing, ele fez um conceito que é a máquina de Turing, que todo mundo que faz curso de computação ou primeira disciplina de programação vê, que é um conceito de uma máquina extremamente simples. Ela tem uma cabeça ali que é controlada e essa cabeça pode alterar ou não o bit que está ali que pode ser um ou zero. e ela pode fazer aquela fita rodar para frente ou rodar para trás. Com essas três operações, só com essas três operações, em princípio, fala-se se um problema é computacionalmente solúvel, ele pode ser resolvido pela máquina de Turing. Ah, isso é útil? Não, mas o contrário é. O contrário é o seguinte, se você provar que o problema não pode ser resolvido pela máquina de Turing, então ele não é computacionalmente solúvel. Deixa só isso guardado na cabeça de vocês. Um dia vocês podem descobrir para que isso serve. mas isso é lógico da gente. Atenção, uma coisa, os políticos fazem muito isso. Se A implica em B, você pode afirmar que não B implica em não A. Às vezes os políticos querem fazer um discurso enganoso e eles falam se A implica em B, então B implica em A. Isso não existe. Mas, de fato, se A implica em B, se você tem B, a probabilidade de A ter acontecido é maior. Então, isso você pode falar. Então, muito cuidado com essas coisas. mas a lógica diz se A implica em B, então não B implica em não A. Vamos para frente. Opa, já foi lá. Aí depois tem um outro cara que é muito famoso, que é o Claude Shannon. Eu perguntei para o chat GPT por que o Shannon era famoso na inteligência artificial. E ele me falou que o Shannon fez um modelo de neurônio simplificado que é conhecido como neurônio de Shannon. Esqueçam isso. Eu fui lá e, gente, eu nunca ouvi falar nisso, eu dou aula de teoria da informação, eu conheço o Claude Shannon. Aí eu peguei o artigo que o chat GPT falou que tinha o tal do neurônio de Shannon. Não aparece a palavra neurônio? Chat GPT? Não tem neurônio no artigo que você falou comigo que tinha. Aí o chat GPT, ah, eu peço desculpas, realmente não tem nada disso lá. Ou seja, o chat GPT erra e erra clamorosamente, erra miseravelmente. E se vocês não checarem, vocês vão errar. E se vocês errarem por causa do chat GPT, o professor de vocês vai dar zero do mesmo jeito e não adianta falar que foi o chat GPT que errou. Ou seja, desconfiem. Aliás, desconfiem de mim também. Eu acerto 80% das coisas que eu falo. Está bom demais. Um prêmio Nobel acerta 70%. Eu não sou melhor que o prêmio Nobel, não. Mas o prêmio Nobel está na fronteira do conhecimento. Eu estou um pouco atrás. Então, para mim, é mais fácil acertar do que para o Nobel. O cara que está lá na fronteira do conhecimento e acerta 70% é genial. O cara que está atrás da fronteira do conhecimento e acerta 80% é bom. Sou eu. Sou bom, tá, gente? Não sou... Mas aqui é um... Deixa eu voltar aqui. Aqui é só para vocês verem. O Shannon, ele fez um negócio que se chama Teoria da Informação em que fala que tudo que você consegue medir quantitativamente a informação e consegue medir um conceito que é o conceito de entropia. A entropia, ela diz o que é incerteza em qualquer coisa de dados. E agora vem a primeira coisa do chat GPT que eu vou falar. Quando a gente faz uma extrapolação, se eu falar para vocês 2, 4, 6, 8, o próximo número que vocês vão falar é... 10, né? Porque os números são deterministicamente ordenados. Quando a gente vai para a inteligência artificial moderna, a gente não trabalha só com números, a gente trabalha com símbolos. Os símbolos podem ser letras, sílabas, palavras, frases. E quando você tem isso, eles não são ordenados deterministicamente, mas eles são ordenados probabilisticamente. Por exemplo, depois de uma letra B, é mais provável que apareça uma letra A do que apareça uma letra Z. E aí, o chat GPT consegue lidar com essa ordenação probabilística. Então, o chat GPT pega 10 palavras e calcula a probabilidade de qual vai ser a 11ª, por exemplo. Mas vamos seguir adiante. Aqui, a gente vai um pouquinho no nascimento da inteligência artificial com duas coisas. Os sistemas especialistas que surgiram lá na década de 50, 60, que procuravam pegar um especialista em alguma coisa, fazer ele alimentar uma base de conhecimento e depois, com base nessa base de conhecimento, um não especialista seria capaz de usar essa interface para conseguir resolver alguma questão utilizando o conhecimento fornecido para o sistema pelo especialista. Isso parecia uma coisa muito promissora, mas não foi muito para frente na época. Mas vamos gravar isso porque o chat GPT usa isso. E os perceptrons? Os perceptrons são uma simplificação do neurônio humano. O neurônio humano é aquele negócio ali à esquerda, onde está escrito neuron, que tem um monte de dendritos. E esses dendritos, eles pegam informação quando a quantidade de informação que chega neles ultrapassa um certo limiar, a saída, que é o axônio, passa a disparar mais vezes e aí ele fornece sinais para o próximo neurônio e assim a gente faz o cérebro. Só que o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, na idade de vocês. Na minha já tem menos. E aí o perceptron é uma simplificação disso naquele modelo ali à direita. Quando fizeram o primeiro perceptron, um cara genial chamado Marvin Minsky falou, mas isso não resolve qualquer problema. E aí a inteligência artificial ela entrou numa coisa que a gente chama de inverno da inteligência artificial. Aparece inverno? Aí. Inverno da inteligência artificial. Onde a gente teve uma drástica redução de investimentos que parecia que a coisa não ia para frente. E aí eu não vou falar disso aqui não, senão meu tempo vai acabar. Mas tem aqui um histórico disso tudo. Entre elas, a minha parte lá de frustração com pesquisa na compreensão da fala. O meu orientador de doutorado trabalhou muito nisso. O pessoal achava que ia ter reconhecimento de fala na década de 70. Não teve e só agora, 50 anos depois, que a gente passa a ter reconhecimento de fala de maneira confiável. Aí a gente vai para as décadas de 80 e 90, onde a gente tem um aumento drástico na capacidade de processamento de computadores. Gente, na época que eu tive meu primeiro computador, ele tinha 640 kilobytes de armazenamento de memória RAM, desculpe, tinha 5 megabytes de armazenamento em disco e um processador extremamente lento. Hoje em dia, os computadores são entre mil e dez mil vezes mais rápidos que os daquela época. Com isso, a gente conseguiu fazer o desenvolvimento dos sistemas especialistas e com a inteligência artificial simbólica, que foi o que eu já expliquei para vocês. Estou preocupado com o tempo. Bom, aí, gente, aquele perceptron que vocês viram lá atrás, ele passou a ser um negócio muito mais complexo. Ao invés de você ter alguns neurônios, você passa a ter muitas camadas ocultas de neurônios e quando você tem camadas ocultas de neurônios, você consegue resolver em princípio qualquer problema. mas esse em princípio não resolve de fato os problemas, elas têm limitações, mas as redes neurais artificiais, elas aprenderam, elas ficaram muito potentes, um marco histórico, por exemplo, foi mais ou menos lá pelo ano 2000, quando o campeão mundial de xadrez, o Gary Kasparov, não conseguiu ganhar, ele perdeu para o Deep Blue da IBM que jogava xadrez super bem, ganhou, o Kasparov conseguiu ganhar alguns jogos dele, mas ele perdeu o match que ele jogou contra o computador. Hoje em dia, a gente tem, eu gosto de xadrez, tem um engenho que chama Stockfish, que joga xadrez super bem também, mas recentemente a Google lançou o Alpha Zero que ganha do Stockfish. Então hoje em dia, você não tem, mas você não disputa mais com o computador, você tenta descobrir um programa que é capaz de ganhar do programa que ganha de todo mundo. E aí, essa rede artificial já está mais complexa, vocês estão vendo aí. E imaginem muitas dessas redes colocadas, concatenadas uma com a outra, que vai fazer alguma coisa que a gente chama atualmente de Transformer. Aparece o Transformer? Isso. E aí, esse é um modelo de aprendizado de máquina que é usado pelo ChatGPT. Aqui eu coloquei um Transformer que não é do ChatGPT, mas nota que ele é uma concatenação de muitas redes neurais, cada uma delas com uma função diferente. O grande segredo do ChatGPT é uma coisa que a gente chama de atenção. ele consegue dar mais importância para as coisas que realmente são mais importantes. E a gente chegou nesse ponto aí onde a gente tem esse tipo de rede neural capaz de responder as nossas perguntas utilizando uma interface semelhante àquela que eu falei do sistema especialista. Qual é a diferença? O que o ChatGPT faz já era dominado há bastante tempo, mas há vários anos. só que recentemente no final do ano passado que apareceu a interface da OpenAI que permite a gente usar o ChatGPT e aí a gente passou a ter o uso massivo do ChatGPT e surgiu essa preocupação da sociedade inteira com o surgimento do ChatGPT para resolver problemas de inteligência artificial. Então ela foi criada como eu falei do ChatGPT exemplos de interações não vou falar disso aqui agora já passei do meu tempo vou passar a palavra para o Walter daqui a pouquinho. aqui é como o ChatGPT funciona ele faz uma coleção de dados esses dados que são compilados depois eles são treinados com o sistema de recompensas e depois à medida que você vai alimentando o ChatGPT com mais informações ele vai se tornando cada vez melhor. Eu vou falar números aqui. Gente a base de dados que foi usada para alimentar o ChatGPT é enorme para vocês terem uma noção ela é tão grande que ela foi suficiente para treinar 179 bilhões de conexões vocês sabem o que é 179 bilhões isso é o GPT-3 o GPT-4 mais ainda então a gente está falando de um sistema baseado em inteligência artificial com uma base de dados absurdamente grande usando sistemas computacionais absurdamente rápidos com memórias enormes para tentar de certa maneira organizar o conhecimento da humanidade de maneira que ele possa ser utilizado de maneira simples por todo o mundo aqui é como eu falei ele usa processamento de linguagem natural ele pega as unidades que podem ser letras sílabas palavras ou frases anda falei já disso aqui eu não vou avançar não vou passar a palavra para o Walter que eu achei que já chega na conclusão daqui a pouquinho eu procurei falar em 15 minutos na verdade eu gastei 17 minutos para falar alguma coisa que eu gastaria um curso para falar mas eu estou à disposição para responder as perguntas de quem quiser não sei se agora ou depois obrigado Walter cadê você obrigada professor muito obrigada me desculpe pelo banho de café não foi nada pessoal eu eu mão de alface é complicado gente muito interessante ouvir eu gostaria de convidar agora para a sua exposição o professor Walter Júnior de Souza Leite deixar o professor consciente que o plenário acabou de ser aberto então talvez eu precise interromper durante a sua fala a gente peça desculpas bom dia a todos comenta a mesa torrana obrigado pelo convite aos colegas do Cefete das outras instituições é um prazer estar aqui bom eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e chat GPT mas eu vou focar um pouco mais na parte da inteligência artificial para fazer isso vocês podem ver no cantinho embaixo do slide está escrito Made with Gamma que é uma inteligência artificial para fazer slide então você entra no site produz mas se você fizesse dar o tema ele já gera alguns slides para você mas que como o professor falou aqui brilhantemente se você não for inteligente de tratar essa informação você fala bobagem mais do que tratando então eu gostaria só nessa primeira página aqui falar que eu sou do Cefete mas também da sociedade brasileira de automática uma sociedade que reúne os especialistas do Brasil na área de controle automação bom sobre o chat GPT eu quero só fazer alguns comentários bem rapidinhos primeiro que é uma ferramenta muito poderosa gera temor gera transformação acima de tudo assim como gerou transformação vários outros recursos que apareceram tempos atrás talvez algumas pessoas aqui que já estão mais acostumadas no planeta Terra vão lembrar das aulas de datilografia que foram amplamente impactadas você fez? não já ia falar assim que os 30 estavam eu só li isso num livro eu não tenho idade para isso então assim quando vem um processador de texto você substitui um escritório inteiro de barulho por uma pessoa transforma e o chat GPT pode gerar informações incompletas e às vezes incorretas na educação é claro então também você vai ganhar agilidade em processamento de texto vou fazer um memorando coloco o que eu quero e já mando ele faz o memorando rapidinho aquela pessoa que fazia o memorando tem agora uma produtividade maior você precisa de menos pessoas elaborando o memorando você pode usar o chat GPT para construir conhecimento a gente trabalha com pesquisa e às vezes você está usando um software dá um problema está dando erro de programação você usa o chat GPT para detectar o erro então você ganha velocidade com isso e você pode com isso como você tem mais tempo aprofundar nas informações você pode produzir conhecimento com mais consistência desde que você use adequadamente desafio preparar um sujeito para usufruir essa tecnologia ah esse daqui é bárbaro imagine o que que é colocar pessoas para entender uma saída de texto do chat GPT se ela está correta ou não se essa pessoa no whatsapp transmite fake news melhor do que robôs que tem aí então isso é um desafio eu acho que é o grande ponto que a gente tem nós não temos pessoas educadas o suficiente em termos de formação para fazer essa análise crítica e esse é um negócio que a gente precisa transformar talvez da sociedade para ser um pouco mais crítica com as próprias palavras com os próprios atos como é que a gente faz então para transformar esse usuário de chat GPT em um autor mas eu acho que nós vamos ter colegas aqui que vão falar dessa coisa da linguagem com muito mais propriedade a Ana então essas tecnologias com certeza elas exigem uma formação melhor em qualquer área e no caso nas aplicações em controle automação a gente tem um controle de processo não processo com qualquer coisa que se estiver produzindo vou produzir iogurte então eu preciso manter o leite em uma certa temperatura para que ocorra a fermentação então eu vou controlar essa temperatura do leite eu preciso decidir com base na medida que ela está se eu vou aquecer mais o leite ou se eu vou esfriá-lo essa decisão é o que a gente chama de controle você vai ter isso por exemplo na fundição no forno no alto forno na produção de químicos na indústria petroquímica na mineração na flotação de ouro você pega no minério e vai separar o ouro do minério tudo isso envolve controle e você pode usar inteligência artificial lá no controle mas diferente do que acontece no uso mais popular das inteligências artificiais você tem ali uma realimentação da informação então o que a inteligência artificial fala para fazer ela interfere no processo e ela volta de novo no início desse processo na sociedade isso também vai acontecer mas você tem um tempo entre eu afetei a sociedade isso mudou o comportamento dos estudantes na sala de aula o professor vai mudar o jeito da aula isso é realimentação mas demora você tem meses para isso acontecer para essa reação acontecer em controle na indústria isso acontece assim então o problema de estabilidade ali é crítico e aí você precisa de investimento em pesquisa e tecnologia mais específico para tratar os problemas industriais de empresas pequenas e médias da nossa Minas Gerais por exemplo você pode fazer nessas relações com controle você pode fazer um mais amplo conjunto de aplicações em robótica você pode fazer em fisioterapia você tem a pessoa que fez uma cirurgia de joelho por exemplo você vai reabilitar a pessoa e você faz estímulo elétrico na perna da pessoa para ela mexer a perna daí a pouco a pessoa precisa começar a mexer sozinha se você usa um controle convencional para isso isso tem uma dependência muito grande de um modelo matemático que muda de pessoa para pessoa e numa mesma pessoa na medida em que ela melhora o modelo muda é difícil de controlar a inteligência artificial outros mecanismos de inteligência artificial podem ser usados a gente pesquisa isso para ajudar nesses casos para atuar de forma complementar só que essa coisa da inteligência artificial não é a panaceia de todos os males então aquela fotozinha que está ali no último do ganhos e fracassos então vou chamar a atenção só para um ponto ali eu estive na Holanda coisa de duas semanas para uma tese e estava havendo esse self-driving challenge que é uma competição de carro autônomo gerido pelos alunos das universidades e na final eu estava lá exatamente na medida final tinham cinco equipes de cinco universidades diferentes da Holanda e quatro universidades eram universidades mais técnicas que pegam as coisas mais tecnológicas e botam para funcionar etc e uma que era estreante é uma universidade mais no sentido que a gente usa aqui no Brasil uma universidade mais no espírito clássico e a equipe que ganhou foi exatamente dessa universidade mais tradicional foi a única que não usou abordagens de aprendizado de máquina ela usou recursos convencionais ela conseguiu fazer o carro dar três voltas na pista e todas as outras que usaram algum recurso de inteligência artificial não conseguiram sequer completar uma volta então a distância foi imensa isso significa que a inteligência artificial é ruim? não isso significa que a gente precisa saber com o que a gente está trabalhando a gente precisa dominar de fato a técnica não é só colocar para funcionar e aqui opa passou dois e algumas dificuldades que a gente tem e aqui falando das nossas indústrias eu acho que aí a FAPMIG tem um papel importante o CONECIT que é o Conselho Estadual de Ciência e Inovação Tecnológica eu não consegui achar informação dele na página da secretaria não sei nem se ele está funcional que ele deveria pensar essa articulação com a pesquisa com os investimentos eu não sei como é que está mas nas nossas indústrias onde vocês vão trabalhar nós estamos longe mas muito longe da inteligência artificial na imensa maioria das indústrias as indústrias nossas de pequeno e médio e forte muitas vezes não tem sequer medição coisa básica o Estado cobra imposto das mineradoras por estimativo ele não consegue pesar um caminhão com o quanto que ele está extraindo de minério a gente tem coisa muito básica que a gente precisa resolver e que poderia ser resolvido com a articulação inovação tecnológica o Estado arrecadar mais a indústria nossa pequena e média ser mais produtiva então a gente pode falar em aplicar isso na indústria a gente precisa olhar a indústria com fundamentos muito mais específicos muito mais básicos do que esse e aí a gente precisa articular empresa com a academia pensar em articular grupos de pesquisa consolidados no Estado o professor Rani está num grupo de pesquisa consolidada aqui na UFMG com outro grupo de pesquisa que é emergente que está em outra instituição para que esses dois possam trabalhar às vezes não com uma empresa mas com um pool de empresas para trabalhar com problemas comuns que possam ser mais gerais e possam receber investimentos articulados da UFMG e do Estado então algumas sugestões que a gente faça que a gente tenha esse investimento da academia com a economia para a gente fazer aplicações de controle e inteligência artificiais nos processos de mineração agricultura tecnologia assistiva articular grupos de pesquisa a gente tem gente que trabalha com isso na UFMG no Cefete na Federal de Lavras na UFSJ e que a gente pode formar redes para fazer trabalhos disso que envolve inclusive alunos de ensino médio com bolsas de iniciação científica júnior o fomento a esses grupos consolidados articulado com os grupos que estão em emergência no Estado e ouvir especialista do Estado todo que às vezes a própria gestão do Estado fica concentrada em Belo Horizonte e não houve as empresas e os pesquisadores que estão ao longo do Estado estou acabando aqui então alguns desafios a gente precisa segurar o básico a gente precisa segurar o básico em pesquisa em ensino o menino precisa aprender matemática precisa aprender português ler e entender essa coisa de copiar a coisa antigamente você copiava da Barça mas você copiava e lia agora no chat você coloca perguntas você dá um copy e paste você nem lê então assim precisa aprender ler e fazer matemática básica garantir continuidade de projeto de pesquisa uma coisa que eu acho que a Fapemig pode pensar o Estado pode pensar dar um passo na direção do que a Europa faz mestrando doutorando quem sabe esse cara pode ter um salário ele não tem não paga INSS não tem nada não tem amparo nenhum às vezes pode migrar para um modelo híbrido e com o tempo a gente ter um doutorando um mestrando de fato assalariado se você quer fazer coisas de alto nível você tem que pagar o profissional de alto nível para fazer algumas outras coisas eu acho que eu deixo aqui em aberto só para a gente encerrar por aqui e eu não avançar tanto no tempo que eu tinha aqui existe então para finalizar um lastro enorme de possibilidades de aplicação de inteligência artificial na área de controle automação e antes disso existe um banco enorme de coisas básicas que precisam ser feitas com as pequenas e médias indústrias empresas em Minas e quando eu falo indústria empresa estou pensando em serviço estou pensando na área biológica em todas essas áreas desculpa pela correria mas acho que é um pouco nessa linha que eu tento trazer a reflexão da inteligência artificial pensando no Estado como um elemento que alavanca esse tipo de desenvolvimento no Estado excelente professor Walter muito obrigada antes de nós passarmos para o painel número 2 gente eu infelizmente vou ter que fazer aquilo que eu avisei no início suspender a reunião por alguns minutos ir para o plenário que é aqui nesse andar votar e retornar eu peço que todos fiquem à vontade a assessoria da casa e a minha assessoria também está à disposição para auxiliar em qualquer coisa vai ser muito rapidinho eu voto eu voto e volto combinado? então suspendo a reunião por alguns minutos para votação no plenário obrigada na nossa discussão sobre os impactos do chat GPT e da inteligência artificial não votamos vou explicar três deputados se inscreveram para falar antes da votação dos projetos aqui na casa pessoal especialmente para os alunos da escola estadual a gente tem um período de discussão dos projetos e a gente tem um período de encaminhamento em que os deputados podem encaminhar o voto para os seus blocos para a sua turma para quem pensa mais ou menos parecido e a gente tenta falar para todo mundo para tentar influenciar o voto de todos e aí três deputados estão inscritos para encaminhar os seus votos então para dizer como que eles acham que o resto dos deputados devem votar e por quê são três deputados que costumam utilizar o tempo inteiro então eu acredito que a gente vai ter meia hora aí para poder continuar a nossa audiência e infelizmente depois provavelmente eu vou ter que suspender novamente então para a gente não perder tempo depois das falas tão ricas do professor Rani e do professor Walter eu gostaria de convidar a professora Ana Elisa Ribeiro para falar sobre inteligência artificial chat de EPT e educação a professora Ana Elisa que é doutora em linguística aplicada professora titular e pesquisadora do departamento de linguagem e tecnologia do Cefete de Minas Gerais bem vinda professora obrigada bom dia gente eu vou usar uma tecnologia muito impressionante que é essa aqui e duradoura e vou ler para segurar o tempo também porque a gente gosta de falar o professor gosta muito de falar então a minha exposição fará três movimentos primeiro eu quero agradecer a indicação o convite para participar colaborar nessa audiência pública que aborda um tema tão relevante tão premente depois eu quero esclarecer que eu tenho aqui uma perspectiva que guarda relação com a minha formação com a minha profissão eu sou linguista aplicada atuo há mais de 20 anos como professora da escola básica e do ensino superior e por todo esse tempo eu investi na pesquisa sobre a relação entre linguagem educação e tecnologia digital e vou aqui então tratar do assunto da inteligência artificial no que ele toca a escola em especial a básica e pública de um ponto de vista que é um dos estudos da linguagem o terceiro movimento é esclarecer também que eu não vim aqui para defender a tecnologia embora eu seja muito interessada nela como cidadã como professora e como pesquisadora eu vim aqui para propor uma reflexão sobre a relação entre a tecnologia digital e a escola daí imaginando que talvez também possamos a partir da reflexão propor algo ou pensar no papel que a escola tem ou deveria ter lembrando que eu estou pensando muito na escola básica significa ensino fundamental ensino médio como ela lida como ela lida com as tecnologias e como as políticas públicas podem e devem interferir na existência mesmo da escola hoje nisso eu aviso que eu vou generalizar pensando no atendimento massivo que a escola pública faz no nosso país pensando também qualquer professor de chão de sala de aula sabe disso na precariedade da escola em todos os sentidos mas especialmente no tecnológico porque o estado no sentido da união do estado não no sentido de Minas Gerais só o estado não tem sido capaz nem de formar professores continuadamente pensando nesse assunto nem de equipar as escolas de maneira sustentada as situações são muito desiguais muito assimétricas e inaceitáveis inclusive todos aqui sabemos eu acho que a inteligência artificial não é novidade muitos cenários já andaram pela literatura pelo cinema a gente estava comentando isso aqui um professor muito bacana da UFMG o Virgílio Almeida em 2009 ele já dava palestra mostrando como que a literatura já imaginava muita coisa que a computação fez depois então a inteligência artificial está em muitas coisas que nós usamos e com as quais nós interagimos nós sabemos também que bilhões de dólares são investidos nessas tecnologias todos os anos há muitas décadas em especial no âmbito militar mas também em outros também sabemos que em momentos de crise são particularmente propulsores de muitas tecnologias e quando eu falo em crise eu estou falando guerra pandemia situações em que muita coisa é inventada acontece e depois é que se pensa o que vai fazer com aquilo depois que a crise passa também podemos dizer que nós sabemos que essas tecnologias são primeiro muito restritas reservadas a especialistas às vezes em sigilo também e muito depois é que elas fazem um transbordo comercial para o uso doméstico que é isso que aconteceu agora com o jet GPT etc então é o caso que vem acontecendo mais pública e popularmente com o jet GPT e outras aplicações a escola básica está nessa ponta naquela ponta do transbordo na ponta do uso doméstico quando tudo passa a ser uma necessidade mas isso tem um delay um atraso demora eu quero lembrar que os documentos oficiais brasileiros que oferecem diretrizes por exemplo para formação de professores na área de línguas que é a minha na área de linguagem são de 2001 estão válidos lá já estava escrito que as pessoas que cursam licenciaturas isto é as pessoas que se preparam e se formam para ser professores na educação básica brasileira deveriam dominar tecnologias digitais mas isso é vago fala só isso o que é como que é não fala então a gente nem pode falar é que a outra coisa que acontece muito na área de educação é acusar professor professor não sabe professor é tudo velho o tal do imigrante digital que é um enorme de uma bobagem porque isso tem mais de 20 anos então pelo menos uma geração já foi trocada da sala de aula já saiu de lá a gente não pode falar tem um monte de professor jovem muito professor jovem então não tem aquele suposto professor velho e incapaz que é um discurso que circula sobre uso de tecnologia ou não uso de tecnologia na sala de aula nesses mais de 20 anos outros documentos oficiais refinaram isso mais ou menos e explicitaram que a universidade por exemplo deveria formar esses professores e esses professores deveriam saber o que fazer com as tecnologias digitais nas escolas é claro que com pertinência para cada disciplina a maneira como um professor de biologia usa é diferente da maneira como um professor de educação física um professor de linguagem enfim e fazer um uso interessante para ensinar para operar mas assim pensando sempre que essas tecnologias vão se mostrar beneficiadoras facilitadoras potenciadoras aceleradoras de aprendizagem de conhecimento que levem ganhos práticos intelectuais cognitivos etc todo mundo quer que seja para melhor posso dizer que esses documentos nunca foram plenamente atendidos mas isso não é uma queixa isso é uma coisa para a gente pensar também é para dizer que nós precisamos investigar o conjunto das razões que levam a isso por que não acontece ou por que fica sempre parecendo que nós estamos atrás para vir para a atualidade eu vou falar da base nacional nacional comum curricular a BNCC foi homologada publicada e tal em 2017 2018 muito recente e faz referência às tecnologias digitais ao longo das suas 600 páginas no caso de línguas e linguagens que é a minha área ela aponta necessidade de práticas usos compreensões das tecnologias digitais da informação e comunicação que eu vou chamar de TIDIC de vez em quando então é importante lembrar que esse documento ele é um documento oficial ele não é uma opção as escolas têm que se guiar por ele e ele quer influenciar como está escrito lá tudo o currículo escolar a formação inicial e a formação continuada de professores os materiais didáticos outros documentos públicos e como está escrito lá cada sala de aula desse país nos mais de 20 anos em que eu tenho acompanhado a pesquisa sobre educação e tecnologia é infelizmente possível dizer que a relação entre a escola e a TIDIC ainda é incipiente vaga inespecífica e titubiante depende muito de casos pontuais é o professor que quer fazer uma coisa assim meio geralmente aquele professor que a gente fala vem ele inventar moda às vezes ela é entendida a tecnologia é entendida pelo Estado como uma questão de infraestrutura mas um pouco desvinculada da formação intelectual também é possível dizer com base no que podemos sumarizar dos trabalhos lidos e apresentados ao longo de muitos anos dos pesquisadores na área que a relação entre a escola e a TIDIC é de estranhamento mesmo depois da pandemia quando uma parte das instituições eu quero lembrar aqui que é só uma parte então é muito excludente também foi obrigada a fazer uso cotidiano de alguns recursos tecnológicos para mediação por exemplo então esse estranhamento quer dizer que a escola não sabe bem o que fazer com a tecnologia que recebe ou que solicita e na prática é mais seguro não usá-la para vocês terem uma ideia a escola ainda discute a proibição do celular na sala de aula é coisa muito mais básica do que o que nós estamos discutindo aqui tem um professor filósofo italiano que dirige o centro de pesquisa científica da França CNRS em Paris que chama Roberto Casati ele tem um livro e tem vários livros sobre isso que eles chamam de Contra o Colonialismo Digital é interessante de ler porque eles são o dissenso e ele afirma que a escola precisa repensar seu papel como o único ambiente capaz de proteger as pessoas das distrações e das práticas que afinal não são formadoras nem desenvolvedoras a escola seria para ele o espaço-tempo da atenção do aprofundamento e da reflexão então de novo estou propondo que a gente pense nisso ele coincide com outros professores por exemplo os belgas Jan Marstlein Martin Simons que nos lembram por exemplo que a palavra escola na origem queria dizer tempo livre mas não é o tempo livre para ficar à toa é para proteger a juventude e a criança de demandas do mundo do lado de fora no sentido assim enquanto tanto é que muita gente fala que a solução uma das coisas é a escola integral no sentido de proteger a criança de demandas do trabalho outras coisas que fazem você não ter tempo de estudar por exemplo isso acontece com o adulto também você não tem tempo de ler você não tem tempo de pensar porque tudo te ataca muito e a escola seria esse lugar de peraí calma tira isso daqui vamos ler vamos estudar pois bem há uma questão que nos importa pensar que é anterior a qualquer política que pressione a escola e eu preciso então generalizar aqui pressione a escola admitir ou a aderir a práticas e a tecnologias que ela ainda não tenha sequer compreendido direito que é uma coisa que acontece muito então é preciso dizer eu vou provavelmente ser injusta aqui com alguns colegas professores mas a maior parte das pessoas envolvidas de fato no dia a dia da escola básica não entende o que é inteligência artificial não sabe como que ela funciona estou me incluindo aí não tem segurança sobre que usos fazer delas e nem os especialistas tem é possível proteger a juventude disso? isso é uma pergunta claro que não a juventude está como todos nós junto aí com as tecnologias em sociedade mas é fundamental a gente ser mais estratégico pensar no que fazer do que só seguir o fluxo o que nós temos encontrado nas salas de aula do ensino médio por exemplo que é onde eu estou também eu vou me valer da experiência como professora de português mais especificamente redação e essa é uma área de escrita uma área muito pressionada pela inteligência artificial nós estamos falando aqui de entregar trabalho de copiar coisa os colegas de outras áreas falaram disso aqui agora então trata de produção e revisão de texto por exemplo da pesquisa que o aluno entrega então os estudantes estão entregando textos pesquisados no chat GPT todo mundo sabe disso não só pesquisados às vezes completamente escritos pela ferramenta os professores às vezes estão usando essa ferramenta como se fosse antiplágio o professor pergunta para o chat pega o texto do aluno joga lá e pergunta para o chat GPT foi você que escreveu isso? e ele fala foi aí o professor zera a nota do aluno mas isso é confiável? o que é isso? então um pedido simples ao chat GPT sobre a minha vida eu sou escritora e tenho um monte de livro publicado eu fui lá fiz uma pergunta para o chat GPT ele me retornou um texto relativamente bem escrito mas completamente errado todo errado ele não acertou nenhum título de livro e pior ele atribuiu a mim livros que eu nunca escrevi agora eu sei disso quem não sabe como é que faz? a pessoa pega e repassa a informação então nós vamos pensar em uma coisa que é meio epistemológica que tem a ver com as interfaces que é uma palavra muito conhecida na área de tecnologia quando nós automatizamos um certo processo nós tiramos das pessoas a oportunidade de aprender ou mesmo de saber como é que a coisa funciona atrás ali da interface então a função dela a função da interface é às vezes tornar mais fácil vou usar uma outra palavra que é conhecida na área que é tornar intuitivo mas também torna mais opaco você não sabe o que é a interface ela facilita mas ela também torna insondável então por exemplo há 30 anos atrás quando a gente aprendia a dirigir meu pai fazia isso com a gente ele falava assim olha você não vai aprender a dirigir se não souber mecânica então todo mundo tinha que abrir o capô e ficar lá com ele quando você pisa ali acontece isso aqui hoje não dá mais para fazer isso é um monte de caixa preta você olha assim bom eu vou pisar e tal mas não sei o que está acontecendo por que eu estou falando isso? porque a escola básica eu não sei se ela é o lugar de saltar isso talvez em outras etapas da vida você possa fazer isso na escola básica eu tenho muitas dúvidas então analogamente se eu automatizo a revisão de um texto isso é muito legal uma ferramenta muito legal vamos levar para a sala de aula eu crio duas questões uma é eleger os parâmetros para considerar o que é correto e talvez eu não saiba quais são esses parâmetros porque não fui eu que escolhi eu vou lá bom eu estou acreditando nos parâmetros que alguém pôs ali outra é eu deixar de saber fazer a correção se eu quiser uma coisa é eu saber e ter um conhecimento e escolher automatizar esse conhecimento ou o que eu quiser fazer a outra é muito mais complicada é você formar gerações de pessoas que massivamente não dominam mais os conhecimentos porque eles foram transferidos para sistemas que elas não dominam também então nós vamos criando camadas que vão tirando vão deixando só para poucos especialistas outro dia eu soube uma coisa interessantíssima que os homens têm usado essas tipo chat GPT para fazer o perfil do Tinder então acabou aquele erro de ortografia que já excluía a pessoa você já pode nem dá para confiar mas o cara sabe escrever está complicado então quem usava esse critério não pode mais usar bem escrever é muito complicado mas a máquina vamos pensar assim se a máquina escreve por mim eu deixo de escrever quanto mais formulaico a gente pensa no outro lado também como as pessoas vão virando algoritmos elas mesmas não precisa nem do algoritmo mais então quanto mais formulaico o texto que eu preciso mais melhor a máquina vai fazer porque aquilo é uma fórmula texto também pode ser formulaico quanto menos criativo melhor para a máquina isso diz mais sobre como as pessoas aprendem a escrever então eu vou usar uma crítica que eu sempre faço aqui que é a fórmula Enem por exemplo que é uma fórmula do que sobre como elas aprendem os mecanismos de escrever e passam a fazer escolhas geralmente não fazem escolhas então a questão não é só a importância do uso de conhecer ferramenta de aprender a usar de tornar esses processos mais ágeis etc a questão é a escola é lugar de que? de saltar esses processos que estão por trás das interfaces será que é essa a hora? é isso mesmo? é a função? então isso pode ser e pode ser nesse caso pode ser possível mesmo dispensar professores professores que são mais automatizados realmente são substituíveis outros não são quando eu adoto o uso de tecnologia sem saber entendê-las ou explicá-las o que eu estou fazendo de fato? que efeitos isso tem? nós falamos aqui de processos que dependem de longo prazo eu estrago 20, 30, 40, 50 anos de formação não é uma coisa que vão corrigir amanhã não eu aumento ao menos uma camada de distância entre as pessoas comuns vamos chamar assim um tipo de letramento que é uma palavra que a gente usa muito na área também então no chão da escola muita coisa soa muito distante muito sofisticada ou chega para a coisa chega para um uso muito desinformado muito impensado é uma questão assim outra coisa que a gente tem que se perguntar eu estou servindo a quem quando eu admito isso trabalhando para quem para qual empresa privada se uma aplicação corrige o meu texto para mim o que eu preciso saber é possível que nesse caso eu troque o meu conhecimento de língua e os seus contornos porque o conhecimento de língua quer dizer muita coisa não é só certo e errado pelo amor de Deus e pelo conhecimento do uso de uma interface que em tese faria isso para mim mas não faz então antes do chat GPT já tinha uma inteligência artificial bem conhecida na área de texto que é o clarice.ai um monte de gente já usava no mundo corporativo isso talvez seja muito agilizador muito econômico enfim pode dispensar um monte de empregado e por aí vai mas não raro seja necessário chamar um humano para corrigir a correção ou para refinar o trabalho da máquina como os professores também mencionaram aqui mas isso não é a escola nem a educação básica essa necessidade de rapidez economia e saltos que isso dá do ponto de vista dos processos de compreensão e reflexão talvez não tenham relação com os objetivos da escola na vida das crianças e dos jovens para finalizar eu quero falar uns nomes aqui então eu estou dizendo o seguinte que tem que pensar que fase da vida e o que isso vira depois é claro que nós temos que fazer um exercício de imaginação três teses de doutorado que são interessantes na área de linguagem se alguém quiser olhar mais de perto o que os professores estão estudando então o professor Marcos Racilan que é professor do Cefete tem uma tese sobre aprender inglês no Duolingo usando aplicativos e como isso fica aquém de uma interação de verdade é interessante uma tese importante a Poliana Vecchio trabalhou com a plataformização de publicações de livros de escrita de livros então ela fala em precarização uberização mercadoria cultural contingente e tal e uma que ainda vai ser defendida daqui a pouco que é a Luana Cruz que é uma jornalista que está trabalhando a influência das métricas do Google e dos algoritmos na produção na pessoa a pessoa começa a produzir texto para atender uma métrica que não é humana para agradar para viralizar não é um texto escrito ele só é escrito para atender a uma determinada medição que também faz tudo ficar igual e tudo ficar parecido que é outro problemão que nós temos muito obrigada obrigada professora Anelisa acho que o pessoal talvez tenha anotado a dica de fazer o perfil do Tinder no chat GPT eu gostaria de convidar para sua exposição agora o professor Eduardo Abib Bechelani Maia para onde eu tenho que apontar aqui agora foi bom gente primeiro gostaria de agradecer a deputada Lohan pelo convite e vou fazer a exposição aqui sobre viagem do chat GPT e por que se importar com isso e por que a gente vai passar a falar cada vez mais sobre isso primeiro assim assim como outros professores falaram eu vou falar que é uma perspectiva minha perspectiva então muitas coisas aqui são opiniões minhas de como que eu acredito que as coisas estão caminhando e aí pegando a minha perspectiva eu sou uma pessoa formada em ciência da computação então eu tenho assim uma perspectiva muito naturalmente mais próxima da tecnologia então a gente vai falar assim eu vou falar sobre o uso da inteligência artificial como ferramenta na educação algumas aplicações pedagógicas da SIA e algumas implicações éticas democráticas legais e políticas do uso dessa tecnologia bom primeiro vamos identificar algumas oportunidades a IA fornece uma oportunidade única gigante de a gente automatizar tarefas o professor Walter chegou a citar isso tem uma consultoria que fez um estudo falando que já que estou falando da área da educação tem uma consultoria falando que de 20 a 40% dos trabalhos dos professores pode ser automatizado isso não significa ficar sem professor eu não estou declarando que eu vou ser demitido amanhã eu estou simplesmente falando que o meu tempo pode ser melhor aproveitado com outras coisas então uma uma situação que eu estava comentando com o professor Walter é que eu é normal durante o semestre letivo eu ficar os domingos da tarde corrigindo o trabalho é normal isso na minha vida de professor e isso o próximo semestre isso deve mudar um pouco porque algumas correções de trabalhos isso até conversando com alunos a gente vai automatizar alguma coisa então e como como vai ser essa automação por exemplo auxílio de correção eu vou falar mais um pouco lá e como auxiliar não é que ele vai corrigir o trabalho para mim a gente não pode acreditar cegamente no que o computador está me falando a gente tem a oportunidade também com a IA da ampliação do acesso à educação então você vem aí ela permite que você supere algumas barreiras geográficas para atender uma população que talvez não tenha acesso então a gente vê direto que é difícil às vezes alguém na África aprender algo não tem professor lá a IA pode ajudar com isso não quer dizer que ela vai ser professor mas ela pode ajudar no treinamento de alguém ela pode atuar como tutoria personalizada então estou brigando aqui então algumas aplicações pedagógicas que a gente pode ver dessa dose da IAE por exemplo personalização do ensino então como que poderia ser bom se eu tivesse um ensino personalizado de acordo com com a minha dificuldade então eu posso ter eu estou com dificuldade em tal assunto a IAE poderia me ajudar naquele assunto específico que eu tenho dificuldade estamos ainda longe de confiar muito assim na IAE mas eu vejo ela como uma grande ferramenta de apoio e quando eu falo que a gente está tendo apoio da IAE para fazer o ensino o ensino personalizado eu não estou pensando de novo repetindo não estou falando em substituição de professor eu estou falando que ela vai ajudar o professor da mesma forma que eu tenho hoje na disciplina que eu leciono existe um monitor da mesma forma que a existência do monitor não elimina o professor em momento algum ela vai ajudar aqueles alunos que estão em dificuldade em um determinado ponto então é assim que eu enxergo a IAE ela vai ajudar o aluno em determinados pontos que ele tem dificuldade e dá feedback imediato em algumas situações então eu a gente trabalha computação trabalho com programação direta muitas vezes a gente vê lá tem um código gigante 200 linhas e está dando existe um erro o aluno vai ter que percorrer aquele código inteiro para tentar encontrar um problema muitas vezes o problema é uma coisa simples um erro banal é tipo faltou um asterisco em um antes em um determinado local do programa isso aconteceu esse semestre faltou um asterisco em um determinado local do programa em mais de 100 linhas de programa então o que o aluno fez em laboratório o que ele perguntou eu falei com ele ele falou como que eu faço para achar isso aqui eu falei assim você está fazendo o que está acontecendo é isso você está acessando uma posição errada de memória como corrigir você vai ter que passar linha a linha passo a passo tentando descobrir aí eu falei ou você joga no chat GPT e pergunta se ele te dá se ele sabe se ele explica o problema o que está acontecendo e pergunta se ele dá a solução ele realmente foi direto no ponto isso gastou um minuto gastou um minuto e falou assim o ponto é lá e pegou explicou o problema então para o aluno foi excelente ele pegou explicou o problema o aluno entendeu falou assim ah é isso isso aconteceu em laboratório então assim esses usos são eu incentivo que os alunos usem a ferramenta dessa forma mesmo para dar essa tutoria mesmo tentar identificar problemas o feedback imediato a gente pode ter com essas tecnologias eu submeto o que é o que vou fazer a partir do próximo semestre estava comentando com o professor Walter o aluno vai submeter o trabalho em um determinado sistema ele já vai retornar para o aluno o que está errado está errado o aluno pode enquanto estiver no prazo o aluno pode submeter isso assim no meu ponto de vista para o aprendizado o aluno é muito melhor porque ele já vai saber você está fazendo tal coisa errada você não está atingindo tal teste não está passando e vai retornar para ele para ele fazer isso isso em específico não usa IA isso é só automação mas a gente pretende ir um passo além além de fazer essa automação para dar o feedback para o aluno imediato e ele ter a chance de corrigir o problema dele antes da data final do trabalho aí sim usando IA fazer algumas análises e falar assim olha aqui você está fazendo tal coisa que parece que não está sendo feita da forma mais eficiente você podia melhorar isso aqui então com isso a gente conseguiria tem ainda produção de conteúdo então a gente tem usado aí o professor Walter falou alguns professores falaram antes aqui a gente tem usado professores tem usado alunos tem usado IA para fazer produção de conteúdo produzir slides produzir vídeos produzir roteiros de vídeos isso tem funcionado tem ajudado então com benefício eu vejo com benefício melhoria da qualidade do ensino da aprendizagem otimização tempo de trabalho dos professores como eu falei a gente pode automatizar algumas tarefas e eu vejo com a oportunidade de ampliação do acesso à educação a gente já tem usado diversos sistemas de IA então a gente tem usado chatboots então o próprio chat GPT então ele é apenas um dos exemplos a gente tem por exemplo sistema de avaliação de feedback e revisão a professora Ana citou aqui o Clarice mas os professores principalmente os professores que atuam produzindo artigos em inglês conhecem muito Grammarly ele faz uma correção boa ele usa e abre fazer uma correção de gramática mesmo então ele ajuda e fala assim ah, ajuda mesmo bom com a minha experiência tanto de mestrado doutorado doutorado a gente tinha envio de artigos que falavam assim ó, seu artigo está aceito mas tem preciso de passar alguma revisãozinha de inglês e depois do Grammarly não raro são as vezes que ele passa e ninguém reclama que tem preciso fazer revisão de inglês ou o meu inglês do pessoal que eu trabalho ficou perfeito ou a ferramenta realmente está me ajudando mas é isso como ferramenta de apoio eu não peço a ferramenta para escrever meu artigo porque ela vai escrever um monte de coisa errada o texto está escrito e ela me fala o que que gramaticalmente ali não está legal isso aqui num texto acadêmico essa palavra não é muito usada troca para outra é esse tipo de dica valiosa que a ferramenta dá para a gente então a gente pode usar ainda a IA para gerar provas personalizadas então para pedir ela estou estudando tal assunto você poderia me retornar uma prova sobre esse assunto eu vou fazer aqui a prova do Enem poderia me dar uma prova do Enem sobre focando em determinado assunto então a IA pode ajudar nesse tipo de coisa sugestão de fontes pode ser boa pode mas ela é boa para sugerir fontes desde que você confira a fonte aí vem o que alguns professores falaram o professor Walter falou a Ana falou ele realmente sugere fontes que ele tira da cabeça dele ele não tem cabeça mas tira da rede de neurônios dele ele tira aquilo lá e mostra algo que não tem não é daquele autor mas é bom para sugerir determinados assuntos eu já perdi eu lembro do meu doutorado já perdi dias tentando achar uma fonte que é um negócio assim eu li determinado assunto poderia me ajudar talvez me desse uma resposta melhor que o google me dando assim porque eu usei o google localmente e gastei uns dois dias para achar aquilo criação de conteúdo então o Walter citou o gama que eu nem conhecia mas tem o slides aí que ele é ele é é um plugin que se conecta muito bem ao google docs então você escreve algo no docs lá e ele pede para ele gerar um slide daquele assunto ele gera não muito bom ainda mas é a perspectiva que eu tenho aqui de IA há dois anos atrás eu não estaria nem falando disso as coisas estão evoluindo muito rápido então eu acredito que isso vai ficar muito bom em pouquíssimo tempo o bink é aí então é você pode colocar lá eu quero eu quero gerar uma imagem para ilustrar quantas vezes eu perdi muito tempo gerando uma imagem vai ser eu quero uma imagem para ilustrar o meu o meu slide para ilustrar a aula aqui eu vou procurando no google uma imagem que ilustra o que eu quero agora eu posso desenhe lá um urso na praia de pantufa ele vai fazer o bink aí faz isso e vai me dar um urso na praia de pantufa bebendo água de coco ele vai fazer uma ilustração com isso então assim isso ajuda muito resumo de vídeo a gente tem plugin hoje que usa chat gpt para resumir vídeo no youtube e isso tem me ajudado bastante estava comentando com o Walter que eu leio eu sigo alguns alguns youtubers que falam de ciência e muitas vezes eu assisto um vídeo de 20 minutos para falar assim não é o que eu achava que era isso o resumo de vídeos do youtube que usa o chat gpt ele resume lá em 10 linhas o que vai falar no vídeo eu agora sim ele vai diminuir as views do vídeo provavelmente porque eu agora eu leio o resumo para saber se vale a pena eu assistir aquele vídeo não isso aqui vale a pena assistir o vídeo então se eu achar que pelo resumo ele me captar é como o trailer como a Lorraine falou se ele me captar aí sim eu vou mas a gente tem desafios que vão surgir com isso o que são formação de professores a gente tem muitos professores resistentes mesmo vejo isso menos os professores mais ligados a computação que é minha área mas eu vejo resistência até pela formação tem o desafio de proteção dos dados quando eu coloco quando eu coloco lá informação no chat gpt eu não sei se aquilo lá vai ser salvo se aquilo lá vai ser usado se meu trabalho vai ser usado aí o que alguns alguns comentaram aqui eu posso usar o chat gpt para falar se algo é copiado ou não hoje não pode eu já peguei texto meu coloquei no chat gpt e perguntei se era dele ele falou que era e não era não era eu escrevi aquele texto ou se não eu estou escrevendo como ele então na dúvida acho que ele fala pode ser que sim tem parece então não era o texto dele então por essa razão mesmo eu não acredito se eu colocar um texto de um aluno meu para falar que era o chat gpt tem hora que a gente vê os indícios que é mas a gente fala assim eu não posso acusar ele disso tem a questão da equidade na educação a gente muitas vezes não tem os alunos não estão partindo do mesmo ponto então tem alunos com muito mais acesso do que outros então isso é um problema a gente pode aumentar as desigualdades mesmo que eu falei que a gente podia diminuir as desigualdades pode diminuir se der acesso para todo mundo do jeito que está indo hoje a gente vai tende a aumentar a desigualdade e isso demanda viabilidade econômica e investimento aqui então alguns riscos e consequências a gente tem desvalorização de professores pode pensar que isso vai substituir os professores que eu não acho que é a situação eu não acho que é o que vai ocorrer privacidade e segurança a gente está fornecendo sem pensar o tempo todo informação para a IA estou dando informações o tempo todo para a Microsoft para a OpenAI e eles podem usar aquilo eles vão usar aquela informação de alguma forma eu pelo menos não sou ingênuo ao ponto de acreditar que eles não estão me fornecendo aquilo de graça eu tenho uma tem uma frase muito antiga não sei se era do Bill Gates quando questionaram por que ele cobra do Windows se tem sistemas operacionais gratuitos o que ele falava sempre é o que ele falou e faz muito sentido é se você não está pagando pelo produto você é o produto e isso eu acho que se aplica muito aqui na IA se eu não estou pagando por aquilo eu sou o produto então a gente tem reprodução de viés com outro problema então se eu tenho lá uma base de dados que a IA foi treinada que ela é racista ela vai me dar respostas racistas então se eu colocar uma minha IA para treinar usando o Twitter por exemplo ela vai reproduzir o Twitter a rede do ódio vai reproduzir tudo de ruim que a gente tem na sociedade então só para finalizar aqui então só para fazer uma conclusão aqui e mais uma são reflexões mesmo então a educação ela é um campo fértil para a aplicação da SA só que ela é isso vai refletir em gerações e a gente precisa pensar muito bem como tratar isso a gente tem ferramentas poderosas para transformar a educação mas com diversas aplicações pedagógicas mas tem algumas perguntas qual a confiabilidade desse conteúdo que vai ser gerado e aí algumas pessoas já demonstraram aqui já citaram problemas disso e a privacidade e segurança desses dados e como que eu evito o agravamento dessas desigualdades aí por fim só para citar uma situação aqui que aconteceu em sala de aula o que poderia se esperar com a IA era primeiro semestre que o pessoal tem acesso a IA no curso ou o chat GPT o que aconteceu podia se esperar que a reprovação na disciplina minha que é básica do começo do curso de programação ia diminuir pelo contrário a reprovação aumentou e muito pelo chat GPT porque os alunos entregavam programas funcionando perfeitamente mas que eles não sabiam explicar o que estava acontecendo então o programa funcionava fazia o que estava sendo pedido mas não funcionava e para mim como professor que lá não tem valor ele não aprendeu aquilo então são pontos que a gente tem que refletir de problemas que podem ser gerados e até eu como professor de formas melhores de se avaliar aquilo então muito obrigado a todos e desculpe pelo tempo aí obrigada professor Eduardo eu gostaria muito agora de convidar os nossos participantes que estão online para contribuir com essa audiência que está sendo tão relevante para a gente hoje cumprimentar o professor Cristiano Ferri Sori de Faria e o professor e o João Alberto de Oliveira Lima ambos vão trazer para a gente no painel uma perspectiva sobre tecnologias para legislar e fiscalizar como que a inteligência artificial e o chat GPT impactam o trabalho do parlamento da política e do poder executivo para começar eu queria convidar para sua exposição o João Alberto que eu já soube que pelo adiantar da hora não vai poder ficar com a gente até o final né João bem vindo obrigado deputada Lohana pelo convite fico muito honrado de contribuir com essa discussão eu trabalho no senado desde 95 na área de informática e eu peço que passe para o próximo slide por favor essa minha eu acho que essa não é a versão correta do slide eu poderia compartilhar minha tela eu coloquei um resumo na versão que encaminhei para o professor Márcio Almeida eu vou tentar compartilhar minha tela aqui e fazer a apresentação isso eu vou falar três pontos basicamente uma introdução bem rápida não vou repetir o que os outros palestrantes já falaram eu vou tomar aqui uma resolução do TSE como exemplo e demonstrar o uso de extração de informação sugestão de técnica legislativa e sugestão de conteúdo essa ideia ideação vou falar um pouco de legística tanto a legística formal eu vou mostrar um pronto do chat GPT Plus analisando o projeto de lei real isso está sendo feito como laboratório a ideia elevar essa inteligência para a nossa ferramenta de autoria de documentos legislativos que é o Lexedit e também falar um pouco da legística material mostrando uma novidade da última sexta-feira o Code Interpreter que permite fazer ciência de dados de uma forma muito simples então o chat GPT é uma ferramenta com múltiplas funções muito mais do que esse canivete suíço esse GPT vem justamente disso é a capacidade de gerar texto de maneira autônoma a partir de uma base um modelo que foi pré-treinado com trilhões de tokens e usa o transform como toda ferramenta a gente precisa saber o que é o que não é como usar e quando não usar então o chat GPT é um modelo de linguagem um large lógico-módulo que tem uma interface de diálogo ao mesmo tempo é uma tecnologia disruptiva que nos obriga a repensar todos os processos inclusive o nosso trabalho interno no processo legislativo é um mecanismo de geração e transformação de texto muito eficiente como já foi falado tem habilidades emergentes principalmente no GPT 4 raciocínio resolução de problemas e é muito importante saber o que ele não é ele não é uma base de dados ele não vai ter bibliografia não vai ter jurisprudência a não ser que você use mecanismos adicionais como o plugin e não é nativamente um mecanismo de busca tem várias limitações que já foram comentadas e o conteúdo não possui fatos detalhados atualizados nem conhecimento de ponta aqui tem um outro histórico que eu já vou pular esse slide devido ao tempo esse slide de tokens já foi comentado cada partezinha dessa é um número lá dentro do modelo de linguagem e é o algoritmo dele que cria esses tokens no caso aqui são os tokens do artigo primeiro da nossa constituição e esse conceito de token é importante porque existe o conceito da janela de contexto que é o somatório de tokens da entrada como da saída então eu não consigo por exemplo fazer no único prompt uma análise da constituição que tem 124 mil tokens porque o limite atual do GPT 4 é 32 mil e do chat GPT Plus é 4 mil tokens então lembre desse conceito token é somatório de entrada e de saída e aí ele é muito flexível em várias tarefas eu tenho uma palestra que eu detalhe cada uma dessas tarefas e aqui eu vou só destacar algumas tarefas usando como exemplo essa resolução do TSE que tratou do enfrentamento à desinformação uma resolução com nove artigos que foi assinado pelo ministro Alexandre no dia 20 de outubro de 2022 vamos para a primeira tarefa eu estou requerendo aqui pedindo ao Jato GPT para fazer no único prompt a sumarização da norma e uma tabela de características e uma tabela de remissão vamos ver se funcionando copiei aqui o texto da resolução escrevi o meu prompt que está aqui o primeiro comando foi o resumo então o GPT está resumindo essa resolução imagina que eu sou jornalista por exemplo e vou saber facilmente do que trata essa resolução depois eu pedi uma tabela de características com epígrafe com emenda veja que interessante ele sabe o que é emenda não precisei explicar para ele a data de assinatura o início da vigência uma outra última tabela que eu pedi foi uma tabela de remissões essa norma está remetendo para qual norma está remetendo para o código eleitoral no artigo 2º 4º parágrafo único e no século sobre proibições para uma outra lei de 65 referência a um crime previsto nessa lei e assim por diante então o GPT faz essa mágica de extrair informação de forma muito eficiente nesse outro comando eu comandei o seguinte liste as competências as obrigações definidas na resolução acima por agente institucional apresentando o resultado da tabela então aqui eu tenho os agentes institucionais as competências que ele identificou e as obrigações ele sabe o que é a diferença de uma competência para uma obrigação uma obrigação e na sequência eu pedi para ele sugerir melhorias de técnica legislativa ele viu questões aqui de terminologia consistente sugeriu duas vezes incluir a palavra intencional nessa resolução sugeriu dividir um artigo em dois então são tudo sugestões e o autor pode considerar ou não sugeriu alterar o termo não exclui para não impede então ele tem uma base enorme baseado nessa base não uma base de dados mas um modelo de linguagem que foi treinado a partir dessa base ele criou essas sugestões que o usuário vai considerar ou não para melhorar ainda mais a técnica legislativa formal dessa norma ainda eu perguntei tem alguma sugestão em relação a norma acima ele sugeriu incluir um conceito de desinformação sugeriu também considerar a inclusão de medidas educativas nesse caso aqui é aquele conceito de ideação eu estou pedindo sugestões para conteúdo que não tem ainda na norma agora vamos falar de legística o processo de elaboração e avaliação das leis a gente pode dividir a legística formal e a material e na formal existe tanto a parte de texto como estrutura no texto tem toda uma padronização que a lei complementar 95 define e também as regras de articulação essa parte estrutural a gente tem um software muito bom que já resolve muito bem isso e melhor do que o chat GPT que é o passe do lexml que a gente já usa no senado aqui há mais de 10 anos em relação aos aspectos de clareza precisão e ordem lógica que está lá no artigo 11 da lei complementar 95 nós criamos um chatbot que eu denominei por enquanto LCP 95 e eu vou demonstrar isso para os senhores em relação a legística material vou também trazer um exemplo que é que utiliza quando interpreta que foi lançado disponibilizado na sexta-feira passada então aqui é o meu grande comando meu grande prompt eu descrevo o que é o LCP conteúdo então esse conteúdo aqui que vocês estão vendo eu colo no chat GPT eu falo que ele é um assinante legislativo eu defino que ele tem que solicitar o usuário o texto defino alguns comandos como apresente aplique ou fim e também que ele faça uma avaliação técnica entre clareza precisão e ordem lógica com essa pontuação e na sequência eu defino qual é o modelo da sugestão de melhoria que ele tem que me fazer informando o texto original o texto sugerido e perguntando se eu aceito ou não essa sugestão na sequência eu coloco aqui as regras de clareza que está lá na lei complementar 95 eu tive que jogar fora uma regra que está na lei complementar por quê? porque lá tem uma regra que fala use frases preferencialmente curtas e concisas quando eu coloquei isso o chat GPT começou a botar pontos intermediários dentro de um capítulo dentro de um parágrafo e isso não é comum essa regra vamos dizer assim ela é válida mas para códigos se você está fazendo código civil realmente é bom ter frases curtas mas a nossa legislação convencional estadual federal não tem frases curtas e a gente sabe disso pela experiência tem regras de precisão que eu adaptei tem regras de ordem lógica que eu adaptei e agora vamos ver esse prompt funcionando para valer eu peguei um projeto de lei da câmara um projeto real é um projeto que institui o programa de mobilidade urbana e sustentável e submeti esse texto ao meu prompt ele solicitou que eu fornecesse o texto articulado eu forneci aqui o texto daquele projeto e na sequência ele fez uma avaliação técnica dando um resumo dos pontos de clareza presão ordem lógica aqui no caso ele só achou problemas de clareza e duas sugestões quais são no artigo primeiro ele sugeriu há um uso desnecessário de jargão incremento da frota uma redação mais clara poderia ser utilizado olha que interessante olha que interessante no artigo 4º a frase pode ser reestruturada para maior clareza então na sequência qual é o meu comando aqui apresente um que é a primeira sugestão então na primeira sugestão ele vai mostrar o texto original e o texto sugerido no caso ele está sugerindo a modificação de que oferece apoio para o incremento da frota de veículos elétricos substituir por destinado a apoiar ampliação do uso de veículos elétricos então é uma sugestão que o autor pode aceitar ou não no caso aqui eu coloquei sim ele disse ótimo vamos para a segunda na segunda ele percebeu um detalhe bem importante ele fala assim os municípios que aderiram ao programa deverão praticar tarifas diferenciadas a sugestão dele foi ao programa deverão estabelecer tarifas reduzidas porque tarifa diferenciada pode ser para mais ou para menos então no caso ele enfatizou que no caso tem que ser para menos obrigatoriamente então eu aceitei essa sugestão e na sequência ele falou excelente vamos agora reproduzir o texto aplicando as sugestões que foram aceitas nesse outro exemplo aqui ele achou um erro de português uma vírgula precisava aqui no prazo de 180 dias vírgula faltou jovens concludentes ele sugeriu para transformar em jovens que concluíram então é interessante ver como o chat GPT consegue de imediato com essa versão que existe aí no caso aqui eu estou usando o chat GPT plus melhorar a qualidade do texto legislativo eu estou controlando o meu tempo já falei 11 minutos vou falar em mais 4 com calma essa parte final então nós vamos colocar essa funcionalidade dentro do nosso editor legislativo Lexedit que hoje já cria requerimentos já cria emendas para mesas provisórias então está sendo desenvolvido de proposições legislativas e documentos articulados e é nesse ambiente que nós vamos incluir essa funcionalidade de inteligência artificial e para finalizar eu vou apresentar aqui a questão da legística material no caso uma análise vamos dizer assim exposta foi lançado na sexta-feira passada o que chama de code a opção de você utilizar o chat GPT como gerador de códigos nesse caso aqui o que é que eu fiz eu peguei uma planilha do IPEA que fala de taxa de homicídios fiz o upload e falei o seguinte para ele esses são dados de taxa de homicídio por arma de fogo entre 89 e 2019 por estado faça análises interessantes sobre esses dados note os senhores aqui que ele gera um código ele percebe que deu um problema aqui gera outro código e carregou os dados ele identifica automaticamente de que trata esses dados que são esses dados aqui do lado e aí ele define primeiro vou analisar as taxas médias de homicídio aí mostrou aqui Pernambuco tem a maior Rio de Janeiro Alagoas Espírito Santo depois Piauí e Santa Catarina tem as menores e fez um gráfico para mim ele fez essa análise automática mostrando essa taxa de homicídios na sequência veja que interessante eu falei deseja agrupar as variações de taxa de homicídio ao longo do tempo em cinco grupos e ele usou um algoritmo de clusterização chamado que ele faz toda a análise e gerou o gráfico quando ele gerou esse gráfico cada grupo tem vários estados no caso aqui Minas Gerais está no grupo 4 mas note os senhores que esse gráfico está de difícil visualização porque todas as linhas são tons de verde o que é que eu fiz? eu pedi olha usa agora linhas coloridas para cada grupo então ele redesenhou o gráfico com linhas coloridas e a gente tem a caracterização de cada grupo inclusive a Lagoas aqui no grupo 2 é o único que teve um aumento diferenciado então essa ferramenta é muito boa e para finalizar falta 12 minutos 3 eu acho aqui eu fiz uma carga de um outro outra planilha pedindo a correlação de duas variáveis ele fez a correlação geral que mostra que não existe correlação mas interessante em Maranhão e Mato Grosso do Sul aqui tem uma correlação positiva e aqui negativa e na sequência ele fez um outro gráfico sobre isso eu não gostei porque ele usou uma única escala eu fiz o comando para que ele gerasse duas escalas uma à esquerda e outra à escala à direita então dessa forma a gente consegue demonstrar que é é é é é é o chat GPT permite permite analisar dados estatísticos e apoiar essa legística material né ex-ante e ex-post também pessoal muito obrigado pelo convite eu eu concordo com a deputada Lohana o Minas Gerais é protagonista em políticas públicas a Assembleia de Minas tem um ótimo portal de políticas públicas dou parabéns ao trabalho que é feito aí na Assembleia de Minas obrigado muito obrigada João fiquei anotando várias coisas que você tinha falado senti que para a gente pensando enquanto técnica legislativa especialmente foi uma aula a percepção até da orientação sobre palavras que a gente pode trocar para trazer clareza para poder fazer com que o assunto caia melhor com que a gente consiga não deixar margem para o pior tarifa diferenciada ou tarifa reduzida achei muito 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 interessante eu gostaria de saber por favor como que está o tempo agora do professor Cristiano Ferri porque professor é o seguinte não sei se o senhor ouviu no início da minha fala mas chamaram uma reunião extraordinária ontem à noite para hoje às 10 da manhã alguns colegas se inscreveram para falar e o plenário está rendendo mais do que a gente até tinha pensado que renderia antes da votação de fato e eu acho que eu vou ter que suspender novamente a reunião porque não tem mais ninguém inscrito o último inscrito está terminando de falar então eu gostaria de saber como que está o seu tempo por favor deputada eu não posso ficar até muito tarde não consigo aqui ficar mais uma meia hora tá eu vou pedir então para a gente dar continuidade a sua fala já que quem está falando ainda lá no plenário tem cerca de 9 minutos e aí o senhor use seu tempo tranquilamente qualquer coisa eu suspendo depois e peço a compreensão também de todos os colegas convidados para hoje muito obrigada viu professor fique à vontade eu que agradeço eu que agradeço inclusive o convite e parabenizo pela iniciativa deputado é um prazer é uma honra estar aqui na comissão de educação ciência e tecnologia de uma assembleia que é referência para todos nós nós que acompanhamos aqui de Brasília e eu também como mineiro me sinto muito honrado e feliz de estar aqui especialmente inspirado depois dessa fala do colega meu colega brilhante João Lima que mostrou aplicações muito concretas e a gente tem que ver e eu entendo assim que toda nova tecnologia e eu sou na verdade um gestor de inovação trabalho há 30 anos na Câmara dos Deputados já passei por comissões pelo processo legislativo acompanhando a tomada de decisão nos últimos 15 anos trabalhando com inovação dentro do parlamento principalmente na questão do parlamento aberto e ultimamente acompanhando os avanços desta ferramenta dessa tecnologia de inteligência artificial e como isso está impactando o parlamento o processo legislativo a política e os processos internos então eu entendo como muitos outros e foram muito inspiradoras também as falas anteriores de que é uma é uma ferramenta que bem usada como o João Lima mostrou tem diversos benefícios para o parlamento o meu objetivo aqui hoje é rapidamente portanto é é tentar fazer né e aí eu falo aqui como cientista político e como gestor de inovação tentar fazer assim dar talvez uma visão da floresta dos diversos tipos de uso que nós podemos fazer para parlamento sendo alguns deles bem concretos aí mostrados pelo João Lima tá e falar um pouquinho da estratégia de inteligência artificial que nós podemos ter em parlamento então é tipos muito comuns de uso né de aplicação de IA em parlamentos por exemplo esses voltados a análise de dados como muitos deles aí mostrados pelo João Lima desde aquelas avaliações de impacto legislativo daquelas leis que já foram aprovadas para o parlamento saber se essas leis estão funcionando bem ou não bem como essas avaliações antes que a lei seja aprovada dentro do âmbito do processo legislativo então há uma corrida muito grande com uma série de parlamentos no mundo de digamos assim de saber trabalhar os diversos esse manancial de dados legislativos e dados de políticas públicas para ajudar a criarmos sínteses sumários fazemos avaliações como essa aí que nós vimos pelo João né de maneira a facilitar a apreensão de conhecimento e melhorar a qualidade da tomada de decisão dos parlamentares seja para fins legislativos seja para fins de fiscalização e controle muito bem então existe aí alguns alguns o parlamento australiano e Canadá algumas informações que a gente algumas notícias que a gente ouve por aí né que ainda até essas informações são muito difíceis da gente conseguir né o que que cada parlamento realmente está fazendo em termos de porque esse desenvolvimento é muito muito intrincado mas a gente tem notícia que alguns parlamentos estão correndo atrás por exemplo para organizar melhor ajudar os AIR para organizar melhor essa quantidade informações de informações legislativas isso faz muito sentido no modelo brasileiro de parlamento nós temos muita informação nós temos aqui no congresso nacional por exemplo mais de 30 mil proposições por exemplo só na câmara né o João com certeza tem esses dados aí melhores do que eu é que fazem com que é difícil entender o que está acontecendo é difícil acompanhar por exemplo é muito é muito difícil acompanhar por exemplo quando um projeto de lei tem 300 emendas entender essas emendas compilar essas emendas então existem aí muitas necessidades por exemplo de organização de simplificação de detecção de pontos importantes nesse manancial de informações legislativas que são importantes para a tomada de decisão do parlamentar então nesse sentido por exemplo a câmara dos deputados onde eu estou está fazendo nós temos aqui um time de TI incrível que está fazendo um grande trabalho assim como no senado por exemplo de agrupar isso aí é algo que já foi feito você entra no website da câmara dos deputados você vê lá à esquerda um agrupamento temático ou seja tem um menu onde a pessoa pode escolher olha eu quero acompanhar tudo que está acontecendo sobre transporte na câmara dos deputados então há um agrupamento feito por inteligência artificial que vai jogar numa mesma palavra numa mesma página se você coloca lá por exemplo transporte escolhe a palavra transporte as notícias de acontecimentos legislativos as comissões que estão discutindo isso projetos de lei os vídeos de audiências públicas sobre isso tudo numa mesma página e isso foi agrupado por inteligência artificial uma outra nessa mesma linha uma outra necessidade por exemplo que segundo notícias que eu recebi o parlamento europeu está preocupado ou seja de detectar nos discursos parlamentares aqueles discursos muitas vezes que são de ódios ou que tem linguagem ofensiva para que isso seja computado e as providências devidas tomadas então análise do discurso também é um objeto de análise digamos assim de utilidade da inteligência artificial então se nós estamos falando de inteligência legislativa análise de dados que esse é um elemento muito importante um segundo tipo de uso de apraparamentos é a própria elaboração legislativa do qual o João Lima aqui nos mostrou muito concretamente então por exemplo a Câmara dos Deputados ela tem também um projeto de legística formal com o IA por exemplo ajudar os parlamentares naqueles projetos que tem muitas emendas a organizar automaticamente e agrupar essas emendas de acordo com os pontos em que elas estão alterando e os assuntos sobre os quais elas estão gerando efeitos um terceiro item uma forma de uso de IA em parlamentos que eu acho que vai ser uma grande revolução e eu estou especialmente envolvido nisso é como é que nós podemos criar chatbots claro usando plugins via chat GPT ou não para dar a informação para o cidadão para o parlamentar e para os servidores também que necessitam extrair informações legislativas então a gente imagina que num futuro muito próximo nós podemos ter um chat GPT legislativo algo assim que vai dar todo tipo de informação que qualquer cidadão precise independentemente do grau onde ele esteja ele vai poder entender sobre o que se trata aquele projeto de lei que ele tem interesse e em que tramitação que ele está Câmara dos Deputados também está desenvolvendo isso está numa fase bastante avançada e o que está ainda pegando é exatamente a tramitação como é que nós vamos desenvolver uma inteligência para explicar a tramitação legislativa que a gente sabe que é bem complexa e tem muitos detalhes mas também é um campo muito bom esse muito de dar assistência virtual inclusive para viabilizar novos processos participativos algo que eu estudo há muitos anos né quer dizer podemos convidar o cidadão para participar do processo legislativo via um chat onde ele vai falar do jeito que ele quiser da forma como ele quiser expressar suas opiniões e nós vamos conectar ele com outros participantes e parlamentares de maneira que a sugestão a contribuição dele tenha realmente valor num complexo num manancial participativo também é um uso potencial aí muito interessante nós eu fui um dos criadores fui o primeiro diretor do laboratório que é um laboratório de inovação em parlamento aberto na Câmara dos Deputados e uma das experiências que nós fizemos alguns anos atrás é exatamente como um chatbot inteligente pode ser uma ferramenta de comunicação do parlamentar diretamente com o cidadão a gente sabe que o parlamentar eu creio que a deputada Lohana tem esse desafio é um desafio de todos os parlamentares eu tenho uma série de artigos escritos sobre essas dificuldades parlamentares de comunicação o parlamentar hoje ele tem que falar em diversas redes sociais ele tem que responder e-mail ele tem que falar com as pessoas na rua ele tem que atender continua atendendo as formas digamos não tão tecnológicas de antigamente como atender telefone e fazer reunião presencial e somando essas novas formas de interação em redes sociais isso tem um custo muito grande isso é altamente custoso tanto pessoalmente como financeiro tem que ter uma estrutura de comunicação então nós fizemos no Lab Hacker um protótipo que chamava me escuta que seria uma espécie de assistente virtual do parlamentar seria o parlamentar via assistente virtual respondendo as perguntas básicas do cidadão sobre o seu mandato deputado como é que você vai votar na reforma tributária deputado me fale dos seus projetos de lei deputado como é que vai ser a sua agenda da semana para eu acompanhar então nós trabalhamos isso e funcionou de maneira muito interessante que uma ferramenta a mais que não substitui o parlamentar a gente entende que essas ferramentas não substituem elas empoderam elas fortalecem elas viabilizam por exemplo que o parlamentar possa se conectar com mais pessoas e atender mais pessoas por exemplo 24 horas por dia 7 dias por semana de maneira então atender a fazer um trabalho legislativo melhor não substitui fazer melhor então assistência virtual é um terceiro ponto tipo de uso de A em parlamentos muito uso para tradução de textos principalmente aqueles parlamentos que precisam trabalhar com várias línguas como o parlamento da Nova Zelândia do Canadá parlamento europeu que qualquer conteúdo precisa colocar em várias línguas também reconhecimento e transcrição de voz ou seja a gente paulatinamente os parlamentos estão substituindo seus sistemas de taquigrafia que a inteligência artificial consegue fazer essas linguagens e consertar os textos e já deixar esses textos aí escritos de maneira praticamente automática então uso muito comum que nós estamos vendo em vários parlamentos também ao interesse agora incipiente da chamada análise de sentimentos em redes sociais e em canais de participação o que o cidadão está falando sobre políticas públicas que me interessa eu como parlamentar como é que eu posso ler isso como é que eu posso ler o mood o temperamento das redes sociais e também dos canais de participação institucionais que a Assembleia Legislativa de Minas tem muitos assim como Câmara e Senado então na Câmara dos Deputados nós temos também desenvolvendo uma aplicação de IA nesse sentido porque nós temos aqui cada projeto de lei que é colocado que é oficializado se cria automaticamente uma enquete para o cidadão dizer se ele é a favor se ele é contra e por que ele é contra e por que ele é a favor então em alguns projetos de lei há uma série de argumentos que muitas vezes ficam difíceis de serem entendidos aí essa aplicação de IA ela está sintetizando esses argumentos para que automaticamente no futuro isso possa ser colocado lá no projeto de lei e tanto o parlamentar como os assessores legislativos como o cidadão possam entender qual foi o sentimento das pessoas que participaram que deram sua opinião naquele projeto de lei que é uma informação estratégica importante para o parlamentar entender um pouco como é que está a opinião popular sobre aquela determinada política pública de maneira mais organizada de maneira mais científica sem aquela muitas vezes confusão que a gente vê nas redes sociais e um último uso de A aplicado em parlamento não estou querendo ser exaustivo estou elencando aqui sete e o último seria essas necessidades diversas de gestão que nós temos como qualquer organização o parlamento é uma organização pública tem uma necessidade imensa de gestão por exemplo aqui na Câmara dos Deputados um consultor legislativo que é esse especialista em política pública que assessora os parlamentares ele recebe diversas demandas de realizar um projeto de lei muitas vezes ele tem que fazer essa pesquisa quais são os outros projetos de lei sobre aquele assunto já existe projeto de lei sobre aquele assunto já existe estudo cadê esse estudo então tem uma aplicação está ajudando os consultores a detectar rapidamente quais são as proposições quais são as leis quais são os estudos quais são os relatórios sobre aquele determinado assunto para ele poder então atender o parlamentar que solicita por exemplo a formulação de um projeto de lei de maneira muito mais rápida meu tempo está esgotando então eu vou só terminar essa minha fala para elencar aqui se nós vamos pensar se nós falamos dos tipos de aplicação de IA em parlamentos vamos pensar agora na estratégia o que que implicaria quais são os elementos importantes que a gente pode pensar para implementar uma estratégia de inteligência artificial em parlamentos para fazermos as coisas funcionar com eficiência com qualidade com ética com segurança com transparência muito bem primeiro preparação dos dados legislativos nós temos que dedicar muito tempo para preparar dados para transcrever discursos para digitalizar aquelas informações legislativas que não estão digitalizadas organizar os dados para que como por exemplo João Lima fez todo um trabalho de organização usou o chat GPT para organizar dados por exemplo então preparação de dados legislativos é um ponto muito importante tecnologia vamos desenvolver vamos fazer um plugin do chat GPT vamos contratar uma empresa que faz como é que vai ser a questão tecnológica também é um ponto importante que deve ter na nossa estratégia terceira análise de dados como é que nós vamos criar aí preparar pessoas e ter uma equipe para fazer para fazer as perguntas certas para criar os prontos certos melhores para usar bem a inteligência artificial por exemplo como é que vai ser o acesso o quarto ponto dessa estratégia como é que vai ser o acesso nós vamos acessar via chat nós vamos acessar via visualizações de dados como é que quem que vai acessar isso nós entramos nos cinco pontos da governança como é que nós vamos organizar isso dentro do parlamento vai ter um comitê vai ter um conselho de ética vai ter vão ser equipes multidisciplinares vai ficar na mão da equipe de TI vai ter participação política como é que vai ser a gestão disso a governança o sexto ponto é ética sim temos vários cuidados que nós temos que cuidar e eu já estou acabando ou seja como é que vai ser a questão da privacidade dos dados sensíveis dos viés da discriminação que pode ocorrer da questão dos direitos autorais da transparência da auditabilidade desses códigos que nós estamos desenvolvendo tudo isso são elementos da questão ética e por fim acho que o último elemento para eu terminar aqui minha fala é sobre uma estratégia de inteligência artificial é que capacidades nós vamos desenvolver nós estamos investindo em desenvolvimento de capacidades treinando pessoas para trabalhar a questão da tecnologia para desenvolver para usar o chat de EPT estamos fazendo cursos para isso o que nós podemos fazer para construir essas capacidades por exemplo treinar pessoas para fazer a questão do design de diálogo como é que se nós vamos fazer um chat para atender o cidadão como é que esse chat vai ser desenhado então essas são algumas habilidades que nós precisamos pensar para treinar as pessoas então fiz uma síntese aqui dos tipos de uso de inteligência artificial e de uma possível estratégia do que deveria conter para a gente emplacar a questão da inteligência artificial de maneira útil que também não gere problemas que a gente quer evitar foi um prazer estar aqui deputado agradeço mais uma vez o convite professor Cristiano professor João Lima foi um prazer ouvir vocês eu tenho certeza professor Cristiano que muito em breve o chat GPT legislativo vai ser lançado e o me escuta que você contou que vocês começaram a pensar e planejar juntos talvez já seja um sinal disso também anotei aqui para comentar que essa questão de análise de sentimentos das redes sociais e de como a gente pode usar inteligência artificial para fazer isso eu gosto muito de um podcast que chama Foros Teresina não sei se alguém escuta da revista Piauí e um jornalista lá o Zé Roberto de Toledo ele sempre traz por algumas consultorias eu lembro da consultoria Power tem outras consultorias que ele sempre fala o nome essa análise já começando a ser feita mas muito por ação humana como que essa análise de redes sociais e do humor das redes é importante hoje até para pautar o noticiário pautar os colonistas e os nossos posicionamentos dentro da política institucional então achei muito muito legal sua fala do professor João Lima também eu agradeço muito vocês por estarem aqui contribuindo com essa audiência se Deus quiser vai ser o primeiro passo para Minas Gerais ser protagonista nesse processo de legislação da inteligência artificial do Estado de EPT e de todas as outras interfaces que a gente tem no nosso Estado obrigada eu queria registrar também a presença do Emerson e do Flávio respectivamente diretor e vice-diretor do CFE de Vinópolis muito feliz por vocês estarem aqui com a gente hoje obrigada temos alguns comentários das redes o professor Ivan deixou um comentário dizendo que é um trabalho maravilhoso do professor João Lima responsável por uma das publicações mais notáveis do Senado professor João Lima não sei se o senhor ainda está ouvindo a gênese do texto constitucional parabéns ele também perguntou qual a base utilizada para municiar a inteligência artificial para avaliar do ponto de vista da legística e da gramática os textos apresentados então acho que se o senhor puder responder para ele por favor isso na verdade é o próprio pronto que te atrasa as regras e o o chat GPT vai aplicar as regras ao texto informado ele não tem uma base de dados por trás nós estamos desenvolvendo um plugin para ser uma base de dados para a legislação federal mas isso é uma coisa à parte no caso da análise do projeto de lei é apenas o chat GPT que trabalha com aquelas regras e com aquele texto e baseado no modelo de linguagem ele faz as sugestões muito obrigado pela pergunta e pela referência ao livro da gênese excelente também o professor Irã respondeu parabéns pelo evento informações muito preciosas excelente eu vou alterar a nossa ordem de apresentação aqui porque já que a gente entrou na perspectiva da inteligência artificial e do chat GPT com o parlamento acho que seria interessante a gente ouvir a professora Fabiana para falar sobre o assunto dentro das políticas públicas então eu queria passar a palavra para a professora Fabiana de Menezes Soares para que ela possa trazer para a gente um pouquinho do que ela pensa sobre o assunto lembrando que a professora Fabiana é professora de direito da UFMG e coordenadora do observatório para a qualidade da lei do laboratório de legislação e políticas públicas legislab bem-vinda obrigada a todos eu peço que por favor a minha primeira apresentação seja exibida na verdade deputada Lohana eu quero deixar registrada a minha satisfação de estar aqui cumprimentar também a presidente da comissão professora Beatriz por essa iniciativa porque o estado de Minas Gerais ele já inovou foi aqui nessa casa que realizamos o primeiro seminário de legística um seminário internacional há mais de uma década e está ali sentada a Regina que projetou a primeira plataforma de análise com dados de políticas públicas eu espero que seja um projeto reacolhido por essa casa porque ele entra na cota das boas iniciativas do parlamento inclusive no rastreamento que nós fizemos para uma apresentação no congresso de Varsóvia que é da área de constitucional e direito público um congresso global essa iniciativa da casa ela foi listada bom eu queria convidar vocês a observarem um conjunto de informações que vamos dizer assim foram o resultado de perguntas que foram feitas sobre o tema que eu vou apresentar hoje as duas primeiras apresentações que eu vou passar brevemente elas foram geradas por um aplicativo de inteligência artificial que está ali registrado porque eu queria saber se a inteligência artificial seria capaz de pensar sobre avaliação legislativa e ela não foi porque a inteligência artificial ela não é capaz ainda de fazer as perguntas certas e o que nós vamos exibir hoje aqui foi o resultado de um aperfeiçoamento no que nós chamamos de dado de treino dedicado a avaliação legislativa e o que significa isso significa que nós precisamos de leis e regulações que façam sentido e para que haja leis e regulações que façam sentido nós precisamos reconstruir o cenário esse tipo de metodologia é aplicado hoje na faculdade de direito no nosso laboratório que é dedicado a graduação ou seja nós estamos formando pessoas que estão sendo treinadas para olharem para o texto e o contexto da legislação essa ideia de uma legislação de gabinete que não seja vamos dizer assim dedicada a realidade que não consiga evidenciar efeitos bem fazejos mal fazejos ou mesmo ser estruturada para produzir vamos dizer assim obrigações direitos e possibilidades e faculdades que façam sentido isso não é condizente com o nosso direito de hoje e nós escolhemos um direito em particular o direito à alimentação que foi também decorrência de uma pesquisa realizada junto ao Instituto de Estudos Avançados da UFMG nós nos vinculamos lá como pesquisadora durante um ano e a partir desse estudo nós então começamos a desenvolver uma tentativa de se fazer uma análise preditiva voltada para o direito à alimentação é um direito muito importante é um direito que fala muito para a realidade de Minas Gerais e ele tem uma característica ele é extremamente transversal ele toca no ambiente no saneamento no resíduo na água e sobretudo na nossa cultura por isso nós o escolhemos porque ele é complexo a primeira pergunta que eu fiz eu fui bastante direta para o aplicativo aqui que gera esses slides foram gerados viu gente inclusive eles estão bem mais bonitos do que os meus mas os meus são sinceros tá então vejam vocês ali eu perguntei eu quero saber sobre a análise preditiva o que você me fala sobre a análise preditiva do direito à alimentação ele começou a identificar pode passar ele então chamou atenção para a questão da rede hídrica ele chamou atenção para a poluição das águas e chamou atenção para a questão de resíduo isso é exatamente o nosso foco pode passar e aí ele chegou nos lixões porque eu fui instruindo a máquina ou seja qual a relação entre lixões e qualidade do nosso alimento porque nós temos direito de saber o que é que nós comemos então ele falou de impacto ambiental ele chamou atenção ali para uma migração olfativa que a gente não tinha pensado nisso na violação de direitos pode passar depois ele ele fez eu fiz uma pergunta para ele sobre áreas de cultivo e aí ele se aperfeiçoou e falou em biodiversidade agricultura familiar tecnologia e impactos ambientais lembrando que nós temos ainda nessa casa um projeto de lei sobre ciência tecnologia e inovação estou vendo aqui o representante da FAPEMIC Daniel está aqui durante mais de três anos nós fomos financiados para pensarmos políticas públicas e legislações que fizessem sentido para Minas Gerais lamentavelmente esse projeto ele ainda não concluiu a sua tramitação não obstante a sua importância lamentavelmente empresas pessoas estão saindo de Minas Gerais para buscar em outros lugares condições para desenvolverem trabalhos e empresas de base tecnológica e por aí vai sem falar a questão de pesquisas que envolvem uma percepção transdisciplinar como é o caso dessa aqui às vezes o edital não consegue nem contemplar bom então nós temos ali impactos de ordem ambiental então o tempo todo essa dimensão ela conversa com a parte da alimentação pode passar ele então sugere que para que nós consigamos fazer uma análise preditiva a gente precisa monitorar identificar áreas de risco e fala da pesquisa científica e acabou ele não diz o percurso para isso eu fiquei muito satisfeita que beleza porque se ele tivesse colocado o caminho das pedras depois de mais de um ano e meio que foi o prazo que nós gastamos para fazer esse trabalho seria uma decepção muito grande pode passar e aí depois vocês vejam que ele é estruturado em começo meio e fim como se ele fosse um trabalho de conclusão de curso então aqui você tem a parte das possíveis soluções então ele vai tocar no sistema de saneamento vai tocar nas políticas de educação e conscientização investimento em tecnologia e inovação regulamentação e fiscalização aí eu olhei e falei assim é aqui é o que nos interessa em que medida a avaliação dos efeitos da lei é de fato o nosso foco porque esse essa é a pergunta original que nos levou a pensar na inteligência artificial aplicada a avaliação legislativa primeiro porque isso já era tema de pesquisa e isso é um problema concreto nós não queremos saber de lei de gabinete o povo brasileiro a sociedade ele quer saber o seguinte uma lei que funciona uma lei que faça sentido e para isso é preciso dado é preciso dado confiável é preciso reconstruir o cenário é preciso entender o contexto e é preciso reconstruir um outro cenário que é o cenário da linguagem jurídica porque as leis são escritas não em linguagem natural elas são escritas de modo que os advogados possam compreender e em justiça maior do que essa existem poucas apesar de elas serem destinadas a todas as pessoas uma categoria de pessoas especialmente formada para decodificar essa linguagem linguagem é essa que se apresenta de forma por vezes dúbia contraditória ambígua isso significa ativismo judicial isso significa a suspensão da fruição de vários direitos e por vezes impossibilidades de se realizar uma série de coisas no mundo real pode passar por gentileza conclusão então ele faz uma conclusão bem jogando para a torcida enfrentar o problema de frente unir esforços projetar o futuro ele só não diz como mas nós vamos dizer pelo menos a proposta que fizemos pode passar passa para o segundo a segunda pergunta que eu fiz o geolocalização é totalmente é o segundo arquivo geolocalização unidos pela paz mundial isso aí bom aí eu fiz uma outra pergunta que tinha exatamente a ver com o caminho das pedras qual era onde estavam os lixões e os custos d'água em Minas Gerais pode passar isso tudo foi gerado também pelo nosso amigo nosso aplicativo de IA então ele começou a fazer uma construção de contexto de problema de questão de pesquisa ou seja ele começou a ficar um pouco mais abstrato porque ele não tem todos os dados ele não fez esse cruzamento ainda pode descer e aí identificar áreas sensíveis caracterizar os lixões avaliar os riscos ambientais mas ele não disse como fazer essa conexão ou seja como a máquina vai olhar para esse problema como o algoritmo vai funcionar que tipo de pergunta nós precisamos fazer os gregos eles eram mestres em nos levar a pensar sobre a importância das perguntas ou seja eu preciso extrair o conhecimento a partir de questões e para isso eu preciso de uma mente crítica e para isso eu preciso de um ensino que ele não seja tão assimétrico eu gostei muito da fala da professora Ana Elisa aliás gostei de todos o professor Rani Walter o Habib ou seja todos que nos antecederam o João nem se fala que foi uma pessoa com quem eu discuti legística 20 anos atrás quando ninguém discutia isso aqui mas enfim então eu acho que é muito importante nós olharmos para a realidade e tentarmos estabelecer essas conexões e tentarmos usar a inteligência artificial exatamente quando nós temos um grande volume de dados e quando nós temos um sistema normativo intrincado como o nosso pode passar aí ele apresenta lá a metodologia utilizada a revisão bibliográfica análise de dados espaciais análise de dados quantitativos mas ele não falou nada de construção de um dado de treino e muito menos de que o fato de que a máquina nós ensinaríamos a máquina a pensar e chegaria um determinado momento que coisas que nós não estávamos prevendo iriam aparecer que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco pode passar e aí o resultado obtido aí eu pensei assim que mentira não tem resultado obtido nenhum porque a localização de lixões isso nós fizemos nós extraímos esse dado tipos de resíduos encontrados também ele chama atenção para o plástico que é um problema mundial aqui ele acerta apesar de que resta saber sobre qual geografia ele está dizendo isso porque se eu estiver num ambiente com coleta seletiva e essa é uma política pública lamentavelmente bastante esparça ela não é uma política pública que seja identificada na maioria dos municípios do estado de Minas Gerais porque essa foi a nossa geografia e ele fala dos riscos ambientais mas ele fala isso de forma vamos dizer assim ele traz elementos que são importantes mas ele não traz quantitativo ele não fala o dado ele não fala a origem desse dado ele não fala qual foi vamos dizer sobre qual território nós estamos falando bom agora pode passar para o nosso momento sincero análise e discussão de novo pode passar e conclusões e recomendações aquelas conclusões bacanas assim de fim de palestra vamos lá então agora para aquilo que a gente realmente fez trabalhos futuros legislação ambiental impacto de comunidades locais tecnologias emergentes mas ele não fala sobre o efeito ou seja como melhorar o efeito da lei como tornar efetivo uma emenda constitucional recente que é a emenda 109 a emenda 109 ela alterou um artigo importantíssimo da constituição com o artigo 37 que vai falar sobre a gestão pública administração pública ou seja ela vale para todos os poderes ela vale para todos os entes da federação e ela dá um comando regulem sobre o modo como vocês vão avaliar o efeito da lei porque o efeito da lei tem um outro nome o outro nome é a ação governamental de políticas públicas e cabe ao parlamento por força constitucional não só fazer leis mas observar o que o executivo faz no que concerna a sua política pública porque é a execução da política pública que vai dizer se uma lei está de fato atingindo seus objetivos se uma lei está de fato realizando os seus efeitos e quais são os seus problemas como toda obra humana ela não é pronta e acabada e nós temos um contexto que é mutável e que é dinâmico pode passar e agora a gente entra no arquivo original está pequenininho tem que aumentar esse é um trabalho avaliação legislatífica e direito à alimentação ele foi realizado junto ao laboratório de inteligência artificial da UFMG aqui nós trabalhamos em rede meu colega professor Adriano Veloso que é do departamento de ciência da computação juntamente com meu colega do mestrado que é um biólogo especialista em bioinformática que é o Douglas então esse trabalho eu estou falando aqui em primeira pessoa mas ele só foi possível porque nós nos fizemos uma rede neural cada um um universo cada um conversando pode passar por gentileza não é volta isso aumenta por gentileza bom a primeira questão é nós queríamos compreender onde e como os atos normativos funcionam ou não nesse caso específico nós queríamos entender o efeito disso sobre esse direito o direito à alimentação eu só quero dizer que como eu estou no painel sozinha eu tenho mais um pouquinho de tolerância bom o segundo ponto foi o impacto do direito à alimentação ele é um direito muito importante ele é um direito social e ele tem uma alta vamos dizer assim capacidade de gerar outras normas então ele se esparrama por todo o sistema ele tem a ver com o meio ambiente com saneamento com água e tem a ver também com a vida e com a saúde pública nós temos contextos variados dentro da federação mas o nosso foco foi o estado de Minas Gerais e nós resolvemos então trazer hoje imagens e textos que vão expressar essa dicotomia essa divisão que existe entre o texto e o contexto dessa legislação pode passar aqui a gente tem uma linha do tempo realmente explicando qual foi o nosso percurso nós usamos a metodologia da legística nós trabalhamos com esse ciclo que envolveu a linguagem a parte dos textos e buscando territorializar a incidência desse conjunto de normas então são quatro conjuntos de atos normativos quatro sistemas que vão determinar o que a gente chama de cadeia de fontes do direito as cadeias de fontes do direito elas vão dizer qual é o estado presente de um determinado tema nós vamos entender o que é que está vigorando hoje e pasmem nem sempre isso é possível e nem sempre isso é vamos dizer assim é algo que poderia ser feito rapidamente então a inteligência artificial ou o manejo de um conjunto muito grande de dados permite que haja uma maior segurança para aquele que está tentando dizer sobre o cenário presente a lei ela sempre projeta ela sempre é um plano se existe lei é porque a realidade não não está acontecendo daquele jeito a gente aprende nas faculdades de direito que o direito é um dever ser então o planejamento já faz parte dessa percepção e é exatamente é que nós vamos situar a avaliação legislativa ela olha para o cenário do texto o contexto que aquele cenário ao qual aquele cenário é ligado ou aquele texto é ligado e nós então vamos projetar e pensar como deveria ser e para isso a gente precisa de outro volume de informações pode passar aqui é nós vamos dizer assim aqui é um conjunto de todas as camadas que nós utilizamos para pensar a questão da alimentação ou seja a divisão dos contextos e a divisão dentro dos textos textos de diversas fontes diversas origens e diversas vamos dizer assim hierarquias o que é um problema no direito e ao mesmo tempo vários territórios várias incidências pode passar quando nós fizemos isso aqui é uma nuvem uma nuvem de tags uma nuvem de palavras que é resultado da primeira extração que a gente fez exclusiva vamos dizer assim voltada para a área da alimentação então sanidade vegetal saúde animal segurança alimentar e aí a gente começou a perceber que aparecia água aparecia resíduo apesar de que isso não era objeto da competência exclusiva dos órgãos ligados à agricultura então obviamente isso puxou um outro sistema pode passar aqui nós fizemos um resumo de qual seria o nosso vamos dizer para qual realidade nós estaríamos nós estaríamos olhando e que nós efetivamente olhamos para todos os municípios do estado de Minas Gerais ou seja nós analisamos o volume de dados foi esse onde esses municípios estavam qual era a situação do saneamento básico voltado para resíduos sólidos esses municípios tem curso d'água ou não esses municípios tem área cultivada ou não pode passar aqui a gente tem um exemplo de uma fonte de dados que nós recolhemos porque o que que acontece o chat GPT ou qualquer tipo de aplicativo de inteligência artificial ele se vale do volume das informações que circulam que estão presentes em várias fontes de dados aqui nós escolhemos as nossas fontes de dados nós buscamos fontes idôneas por isso que eu quero ressaltar a preciosidade que é a plataforma o portal de políticas públicas aqui da assembleia que realmente precisa de ser atualizado porque o modelo que ele traz ele tem mais de 10 anos e ele ainda continua sendo inovador não existe outra iniciativa como essa em outro legislativo então aqui é a malha hídrica do estado de Minas Gerais cada ponto desse significa a presença ou seja a identificação de um lugar geograficamente normatizado com isso eu quero dizer o seguinte os municípios um curso d'água ele passa por vários municípios se um gestor ele cuida do seu curso d'água mas aquele que vem na frente ou seja que esteja mais à frente não o fizer aquele trabalho será perdido então isso nos leva a uma visão sistêmica das questões que envolvam efetividade de direitos pode passar aqui esse dado foi extraído do sistema da secretaria da SEMAD cada ponto vermelho desse significa um aterro ou um ambiente em que o lixo não esteja sendo devidamente tratado uma imagem fala mais do que mil palavras vocês podem perceber aí a situação do nosso estado se a gente fizer uma sobreposição aí com a área com a malha hídrica vamos dizer assim mais cultivo e aí depois a gente pode fazer outras como por exemplo presença ou não de política pública ou legislação de coleta seletiva e aí a gente começa a ter assim um indicativo do risco e aí nós vamos com essa informação nós vamos conseguir elaborar legislações que possam fazer mais sentido e serem mais eficientes pode passar aqui gente eu tenho muita liberdade de falar porque João Malevá de minha cidade natal para vocês entenderem um pouco do que é o universo com o qual nós trabalhamos isso aqui é um município e nós pensamos essa realidade olhando todos os municípios do estado de Minas Gerais nós conseguimos isso porque o estado de Minas Gerais tem dados sobre isso alguns estados não tem esses dados seria necessário uma pesquisa de campo para que isso acontecesse observem que a gente tem ali um lixão ele está numa zona de aclive e pouco abaixo passa o rio Piracicaba ao redor a gente tem uma área cultivada uma área verde que pode ou não ser cultivada aí já é uma outra leitura de inteligência artificial voltada para a detecção de área cultivada e vegetação natural tá então vejam vocês ali um estranho risco aparecendo pode passar aqui é um outro município que é o município de Andrelã não Angelândia nesse município o curioso ele tem uma área ou seja o lixão ele está ali geolocalizado e ao redor a gente consegue identificar áreas de cultivo por causa do tracejo Fabiana desculpa te interromper eu vou só pedir para você caminhar para encerrar porque nós ainda temos três pessoas não estou acabando estou acabando já faltam só três porque senão a gente vai se estender muito do prazo e as agendas dos nossos convidados inclusive a sua ficam comprometidas sim vamos lá obrigada então esse aí é um outro município que tem mostra também esse vamos dizer assim esse tracejo que identifica claramente ali um risco pode passar aqui gente nós chegamos então no mapa do calor que é a identificação de risco quanto mais vermelho significa que a gente tem um risco maior quanto mais azul ou puxado para o verde significa o risco azul menos risco e riscos intermediários quando a gente faz o cruzamento de dados por exemplo com a presença de políticas de coleta seletiva tratamento de resíduos isso diminui e apareceu aqui um dado interessante o risco aumenta porque há muitos municípios que recebem resíduos de outros municípios então a inteligência artificial ou seja ele identificou que isso seria um risco adicional pode passar esse é um outro mapa pode passar pode passar e por fim as nossas conclusões a gente tem um problema que é uma alta atividade de densificação normativa significa que é muita legislação sendo produzida e as legislações por vezes não conversam entre si esse direito à alimentação ele precisa de convergência e a gente necessita de uma política pública de dados que seja aberta acessível com uma geração idônea porque senão não é possível que seja gerado um dado seja possível um dado de treino que produza um efeito de qualidade e que o direito à alimentação saudável e seu sentido para Minas Gerais tenha muito a ver com o bem viver com a saúde pública e com o desenvolvimento por fim pode passar último slide eu vou deixar essa frase aqui do Fernando Pessoa ele não tinha a menor noção de inteligência artificial mas ele fala ele consegue sintetizar o que foi que a gente fez todo esse universo é um livro e cada um de nós é uma frase nenhum de nós faz mais que um pequeno sentido ou uma parte de sentido somente no conjunto do que se diz é que se percebe o que realmente cada um quer dizer e a gente precisa realmente entender o sentido da lei na sua extensão muito obrigada obrigada professora anotei muitas coisas da sua fala acho que foi muito proveitoso e a gente precisa ter um novo encontro para conseguir captar todas essas informações tão relevantes para a gente entrar na nossa parte sobre inteligência artificial chato de EPT e comunicação social eu queria convidar o professor Carlos Frederico de Bito da Andréia para poder fazer a sua exposição por favor professor Carlos já boa tarde a todos e todas é um prazer enorme uma honra estar aqui agradeço em especial a deputada Lohana também ao Márcio Almeida professor Márcio Almeida que fez todos os contatos falando mais ao final eu fico com a vantagem digamos assim de já poder talvez pular algumas partes que os colegas já contemplaram vou me apresentar rapidamente eu sou professor do departamento do programa de pós-graduação em comunicação da UFMG sou pesquisador do CNPq e coordenador de um grupo de pesquisa REST que se volta para temas afins à internet plataformas algoritmos e mais recentemente inteligência artificial estudando na ótica da ciência e tecnologia eu vou fazer uma reflexão aqui sobre as dimensões tecnopolíticas do chat GBT em certa medida do atual momento do desenvolvimento de inteligência artificial quando digo tecnopolítica eu estou querendo dizer que tecnologia e política não se opõem pelo contrário elas operam de modo articulado tanto nas tecnologias quanto na ciência isso significa então que o chat GBT é uma das materializações dos intensos jogos de poder da atualidade das várias disputas políticas imaginárias que nós passamos na atualidade já fui citado brevemente para alguns colegas mas acho que vale enfatizar quando a gente está falando de grandes modelos de linguagem ou na sigla inglês LLM que são digamos um modelo relativamente novo a ideia do processamento de linguagem natural é algo antigo já tem algumas décadas mas trabalhar na escala que está sendo trabalhada hoje é algo novo esses modelos funcionam como análise estatística de ocorrências linguísticas é importante que a gente comece a observar essas palavras análise estatística que é uma forma de conhecimento de ocorrências linguísticas que tem a ver com a linguagem que tem outro modo de operação através de enormes corpos de texto o tempo inteiro aqui vou estar falando os colegas já tocaram nisso também uma escala um aumento muito muito grande do que se faz como se faz e das implicações disso então enfim os grandes modelos de linguagem vão produzindo texto a partir de combinações de palavras identificadas em milhões de outros textos com base nos quais eles foram treinados a versão ali enfim a gente tem uma noção uma das primeiras ali a segunda na verdade em cima é a primeira versão do chat GPT ela tinha 117 milhões de parâmetros já a quarta versão onde tem aquela interrogação a estimativa que ela tenha 1.76 trilhões de parâmetros se o próprio chat GPT me ajudou a fazer essa conta correta a escala aí é de mil por cento a mais de aumento num prazo de mais ou menos cinco anos o tempo inteiro a gente está falando de uma escalada exponencial no tamanho das coisas o que isso é importante gente porque quando nós estamos falando nessa aposta nessa corrida pelo crescimento muito grande desses modelos nós estamos falando da necessidade de um poder econômico muito grande então não é à toa que ali pequenininho embaixo nós estamos vendo a logomarta das big tech da Google da Meta a Microsoft opera em parceria com a OpenAI a DeepMind é uma empresa ligada a Alphabet que é a empresa holding da Google nós estamos falando de um movimento de investimento que só é possível ser feito pelas maiores empresas de tecnologia do mundo isso também se reflete em termos de infraestrutura treinar um modelo desse é algo muito complexo muito caro exige uma enorme estrutura computacional um enorme investimento de modo que nós estamos falando cada vez mais então de modelos que só podem ser feitos e são coordenados por um grupo muito seleto de empresas e evidentemente isso não inclui empresas brasileiras ou praticamente todas nesse caso são sediadas nos Estados Unidos um outro fator bastante importante para a gente discutir é quais são as bases de treinamento dessas desses modelos de linguagem no caso dos chat GPT nas suas diferentes versões a principal base de treinamento é essa que se chama common crawl que é uma base 60% do chat GPT é treinado a partir dela ela extrai regularmente bilhões de sites na internet e com essa base de dados é possível você fazer o treinamento dos modelos eu fui investigando um pouco sobre esse common crawl especificamente aquela tabelinha ali mostra que 45% dos conteúdos indexados por essa base que é a base do chat GPT estão em inglês a segunda língua mais indexada é o alemão 6% o português tem pouco mais de 1% o que já nos indica ou quantifica algo que é relativamente óbvio que é a hegemonia do inglês no ocidente em pelo menos dois aspectos tanto no conteúdo dos textos quanto digamos no estilo de escrita que é típica do inglês então ao mesmo tempo em que o chat GPT ainda que nos dê resposta em português em outra língua ele tende a incorporar visões de mundo perspectivas de mundo que são compartilhadas por aqueles que são falantes ou aqueles que escrevem em inglês que não necessariamente estão nos países de língua inglesa ele também ao traduzir os textos para outra língua tende a incorporar estrangeirismos tende a incorporar formas de composições textuais que são mais típicas do inglês que a gente sabe que tem uma estrutura linguística diferente do português e de várias outras línguas então repare que tem aí uma hegemonia do inglês em mais de um sentido algumas curiosidades que eu identifiquei ali entre as 500 essa informação não está no slide entre as 500 as páginas mais indexadas pelo chat GPT desculpa pelo Chrome on Call três são brasileiras uma delas é a da Globo.com e dois para minha surpresa são de duas universidades a USP e a UFMG e se a gente falar das línguas não ocidentais apenas 4,6% são em chinês e 0,6% dos sites são em árabe para a gente falar em duas línguas muito, muito populares então a gente vê que o chat GPT sendo treinado por essa base em sua maioria é uma perspectiva bastante ocidental e sobretudo anglófona bom eu trago agora algumas perguntas a tentativa da gente entrar e entender um pouco essas disputas em torno dos imaginários da tecnologia que se dão por exemplo através das terminologias ou das metáforas que são utilizadas especificamente sobre inteligência artificial me propõe que a gente pense um pouquinho aqui sobre a ideia de artificial que eu acho que no senso comum vai nos apresentar alguma coisa que é oposta ao natural é oposta àquilo que é humano e não é bem assim essa é uma imagem gerada pelo software da UI que é um software que também pertence ao OpenAI e ela nos ajuda a desconstruir esse mito da automatização que ronda as tecnologias o PRONT o comando usado pelos jornalistas da revista Time foi o seguinte gere para mim uma visão aparentemente interminável de trabalhadores africanos em mesas em frente a telas de computador em estilo de gravura então foi gerada essa imagem por que essa imagem foi gerada esses trabalhadores no caso são do Quênia são responsáveis pelo treinamento de dados sensíveis para os grandes modelos de linguagem um dos grandes desafios é controlar a geração de textos que passem por discurso de ódio por violência e abuso sexual são esses três itens os mais críticos na avaliação dos donos dos modelos para isso é preciso treinar isso treinar e aí tem uma visão um olhar humano micro bastante invisível e bastante enfim fundamental esse treinamento no caso do chat e PT foi feito não sei se totalmente mas certamente em grande parte por trabalhadores terceirizados do Quênia que ganhavam até dois dólares por hora que é menos do que mais ou menos o que seria o salário mínimo lá até onde eu sei não existe até onde eu li e o trabalho deles e delas era etiquetar ou marcar cerca de entre 150 250 passagens de textos para cada em cada dia que tinha turnos de nove horas então aquilo que nos parece artificial parece gerado quase como um passo de mágica por códigos tem também por trás vários tipos de trabalho inclusive trabalhos precarizados de trabalhadores localizados em países periféricos do capitalismo em condições insalubres o adoecimento mental nesse caso é muito grave porque eles e elas têm acesso o dia inteiro ao que há de pior eles estão moderando para saber se o conteúdo passa ou não do limite então é lendo coisas pesadas o dia inteiro então se coloca aí uma questão que não é apenas do chat EPT a Google a Meeta a Microsoft todas elas contrataram já trabalhadores não só no Quênia mas também na Índia e em Uganda outros países com grande índice de pobreza e evidentemente a imagem já revela isso são trabalhadores negros então mostra também a questão racial aparecendo não só nos viéses dos textos mas também nessa divisão do trabalho tão cruel que a gente vive desde sempre uma outra pergunta em relação ao artificial bom esse gráfico está em inglês eu não vou enfim me deter tanto a ele mas ele mostra o aumento significativo do consumo de recursos naturais usados para o treinamento dos grandes modelos de linguagem no caso ali a primeira barra em cima é o quanto foi o consumo de CO2 usado no treinamento do GPT-3 a gente pode imaginar no GPT-4 quão maior essa escala comparando ali com aquela barrinha roxa no meio por exemplo seria que aquela barrinha roxa é o volume médio de CO2 emitidos por carros durante todo o seu ciclo de uso então o treinamento dessa base é equivalente a oito carros sendo utilizados durante décadas em termos de emissão de CO2 a última lá embaixo é um avião enfim um voo entre Nova York e São Francisco quer dizer de costa a costa nos Estados Unidos então o treinamento do GPT-3 é equivalente a mais ou menos 500 voos costa a costa nos Estados Unidos bom o que é importante aqui é pensar que a indústria da tecnologia das plataformas e mais especificamente da indústria da inteligência artificial é de forma crescente e eu diria exponencialmente mais uma consumidora de uma produtora de emissões de CO2 então contribui participa diretamente o processo de crise climática que a gente vivencia hoje então não é possível pensar apenas na ideia de uma nuvem como se as coisas fossem desencarnadas materialmente e sim pensar que o aceleramento do treinamento do uso desses modelos também tem implicações muito diretas nas questões ambientais que a gente vem enfrentando uma curiosidade também um cidadão médio dos Estados Unidos está ali naquele penúltimo e antepenúltimo consome mais de três vezes emite mais de três vezes mais CO2 durante a sua vida do que um cidadão médio dos outros países pensando um pouquinho sobre a ideia de inteligência e aí eu peguei talvez um exemplo mais explícito desse conflito entre inteligência que é a ideia da alucinação foi mencionado rapidamente por alguns colegas alucinação segundo uma informação do próprio de um documento do próprio GPT-4 essa tendência de produzir conteúdos sem sentidos ou inverídicos em relação a determinadas fontes então bom todos já fiz comentado por vários colegas algumas demandas feitas através dos prontos podem retornar textos muito bem estruturados do ponto de vista formal e cuja informação absolutamente inexiste ela foi inventada pelo software uma primeira questão e a ideia de inteligência e de alucinação é importante a gente pensar como é que as máquinas tendem a ser antropoformizadas a gente sempre tende a usar metáforas ou imagens relativas ao nosso universo humano para atribuir isso à máquina há uma questão delicada na medida em que a gente muitas vezes cria uma confusão entre as capacidades e as limitações de cada um desses atores uma outra coisa importante nesse sentido é pensar que esses softwares eles só alucinam porque eles foram programados para dar o que alguns especialistas chamam de respostas confiantes baseado na probabilidade de uma palavra vir depois da outra o chat ept ele funciona como em uma escala muito maior com essa ideia do autocompletar assim como a gente tem na google aquela coisa autocompletar na busca imagina isso em uma escala muito mais rápida muito mais potente então nessas composições textuais muitas vezes ele pode criar articulações que não condizem inclusive pode responder para mim uma coisa diferente para um de vocês simultaneamente porque o cruzamento levou a caminhos errados o ponto que eu acho interessante aqui já estou caminhando para o final também é a ideia de que o software programado para dar respostas confiantes é o oposto daquilo que nós como seres inteligentes muitas vezes identificamos que algumas perguntas a gente deve responder como não tenho certeza não entendi ou mesmo não sei então a capacidade de admitir que algo não pode ser respondido pelo menos não a toque de caixa é uma habilidade de inteligência que me parece bastante salutar mas recentemente eu tenho notado que o chat de PT tem recuado mais de respostas do que recuava antes eu não tenho isso empiricamente enfim uma impressão então ele tem eu acho que de fato sido calibrado para evitar dar respostas que não podem que ele não tem certeza essa imagem eu tirei essa foto recentemente é de um artista que dos anos 60 e 70 participou da vanguarda da vanguarda artística brasileira muito nos diálogos com o movimento pop eu não conhecia enfim vi por esse texto por essa imagem ele tem ali alguns clichês da cultura pop da época uma flâmula de um time de futebol e sobretudo aquelas imagens do Che Guevara ali embaixo que se tornaram o ícone da cultura pop desde então e me chamou atenção esses dois papagaios no centro que me remeteu a essa imagem que eu acho muito potente que é trazida por pesquisadoras que publicaram um texto seminal em 2021 para essas críticas aos grandes modelos de linguagem que ele diz o seguinte um modelo de linguagem é um sistema que reúne ao acaso sequências de formas linguísticas que detectou em seus vastos dados de treinamento de acordo com informações probabilísticas sobre a forma como se combinam mas sem qualquer referência ou significado um papagaio estocástico a imagem que eles estão trabalhando aí que elas estão trabalhando desculpa são pesquisadoras todas elas é de que professor perdão desculpa te interromper enquanto a gente está aqui eu estou vendo o plenário ao vivo no youtube o presidente acabou de chamar para votação eu vou ter que suspender votar e retornar desculpe sem problema eu estou terminando pública sobre chat GPT e inteligência artificial explico a todos que nós votamos dois projetos várias emendas e a gente tinha mais um projeto para votar que no caso é a LDO lei de diretrizes orçamentárias e um deputado pediu para discutir no prazo de discussão ele tem 5 minutos 10 minutos 15 minutos até uma hora então eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá falando deputado Rodrigues aproveitei como ele costuma falar bastante aproveitei para voltar para cá então eu vou retornar a palavra ao professor Carlos para que ele possa terminar a sua apresentação e aproveito para pedir desculpas novamente por isso tudo bem sem problema nenhum então concluindo o que eu procurei discutir aqui é ver como que primeiro a gente entender um pouco das engrenagens de funcionamento desses grandes modelos de linguagem e também observar que tipos de visões de mundo de imaginário estão em disputa quando a gente está falando tanto dessa associação entre inteligência e artificialidade e aí trouxe para finalizar essa imagem de um papagaio estocático que foi trazido em um artigo publicado em 2021 que bom os papagaios a gente enfim sabe que eles repetem palavras que aprendem com nós humanos quando estão quando são domesticados como uma forma de socialização eles são animais fortemente sociais então identifico aqui como uma maneira de estabelecer vínculo então ainda que ele não exatamente entenda se suponhamos o sentido do hino do time de futebol que ele canta ao cantar aquilo ele estabelece alguma forma de vínculo com as pessoas que estão por ali agora a ideia do estocático é essa ideia das operações estatísticas que vão de uma maneira parcialmente arbitrária ou mesmo aleatória criando associações importantes vai assumindo riscos de produzir textos sem ter certeza do seu significado ou daquele do resultado acho que alguns resultados disso possíveis são os lugares comuns textos que apenas chovem numa olhada apenas repetem aquilo que são os clichês e muitas vezes tem a visão de mundo mais hegemônica ou frases sem sentido no ponto de vista das alucinações que dependendo do nível de confiança que um usuário tem no sistema podem facilmente enganá-lo então a minha tentativa aqui em síntese foi trazer um olhar que permita que a gente olhe para essa produção textual inserida num certo contexto computacional político e que atente aí eu acho que o meu lugar de comunicação vem mais à tona que a produção textual é também uma situação comunicativa é preciso estabelecer formas de troca ali o que o chat GPT pode emular muito bem mas também mas não não dá conta de fazer na sua plenitude obrigado aproveito pedir desculpa que eu tenho que sair daqui a pouquinho por causa de uma banca de mestrado vou ficar alguns minutos mais e vou ter que apresentar muito obrigado professor muito obrigada com o adiantar da hora o senhor é quem menos tem que se desculpar por ter que sair eu é que tenho que me desculpar pela demora e pelo nosso atraso queria convidar agora o Carlos Antônio Plácido Teixeira para fazer a sua contribuição na tarde de hoje o Carlos Antônio que é jornalista criador e produtor do site Radar do Futuro bem-vindo muito obrigado quero agradecer especialmente a deputada Lohana e o professor Márcio pela oportunidade de falar um pouco sobre alguma coisa que me deixa preocupado ou me move já há uns bons anos eu tenho um site chamado Radar do Futuro e já bem antes dele eu já tinha uma certa preocupação em entender quais seriam as tendências as mudanças sociais econômicas políticas tecnológicas que a gente estaria vivendo eu acredito que pensar no futuro é uma falta essencial para a gente particularmente nesse momento em que a gente está vivendo todo um processo de aceleração das tendências das modificações das transformações sociais quem todo mundo já teve pai e mãe espera mas nossos pais e mães eles tinham uma carreira que tinha começo meio e fim muito bem planejada muito bem definida já nós estamos vivendo um momento em que é impossível pensar em uma carreira simplesmente de longo prazo a gente está em mudança permanente e nisso inclusive eu faço uma primeira sugestão para a deputada que é introduzir dentro do parlamento dentro da assembleia esse conceito de pensar o futuro porque quando eu falo em pensar o futuro eu estou de alguma forma associando a ideia de que para pensar o futuro não é simplesmente ficar deslumbrado com tecnologia é você pensar quais são as implicações tecnológicas sociais é você fazer o exercício de identificação das grandes forças que vão impactar o futuro o exercício que a gente está fazendo aqui é de pensar como que a inteligência artificial vai impactar o futuro apesar de que hoje a gente está conversando sobre o cenário da inteligência artificial do GPT-4 na atual realidade o fato é que ele é um primeiro passo de uma tecnologia que nasceu ela antes era embrionária a inteligência artificial teve um parto uma gestação que foi muito longa agora ela começa a funcionar de fato ela passa a fazer parte da nossa vida de verdade e nisso então a gente tem de se antecipar antecipar é essencial na nossa sobrevivência nos tempos atuais porque antecipar vai significar a gente entender quais vão ser os impactos por exemplo da inteligência artificial daqui a alguns anos essa primeira geração de inteligência artificial ela significa na verdade que ela é uma experiência que já vai ser sucedida não sei se vocês acompanharam de alguma forma as pessoas acompanharam o fato de que tão logo foi lançado o GPT-4 já existia um GPT-5 já existiam novos produtos já existiam outras inteligências já começaram a surgir sistemas inteligentes para produzir imagem produzir vídeo editar isso editar aquilo ou seja a pauta sobre o futuro ela precisa ser introduzida não só como uma questão de curiosidade que a gente acaba sendo novovido mas como uma possibilidade até de aprendizado aprendizado de estratégias de reflexão que é o que a gente precisa hoje a nossa dificuldade de contextualizar os acontecimentos ela é muito grande então com isso a gente acaba se perdendo ou focando demais hoje a gente está vivendo uma sociedade onde se se pensa o presente exclusivamente e só reforçando porque que é importante essa questão para os adolescentes que estavam o que agora se tiver algum interessado por exemplo em como vai ser escolher uma profissão estiver fazendo vestibular esse ano ou o Enem vestibular é denúncia de idade se tiver algum deles pensando em fazer o Enem ele certamente vai fazer a prova agora em 2024 e um curso que ele vai frequentar vai ser em 2029 2028 até ele vai se formar entre 2028 e 2029 qual que é a realidade nós vamos estar no GPT o que 10 100 qual que é o poder a gente vai ter inteligência artificial com computação quântica qual que é o significado disso como que esse adolescente vai aprender a sobreviver uma das coisas que a gente acabou descobrindo no processo agora do lançamento do GPT4 é que a criatividade era tida como um dos elementos que garantiriam o emprego do futuro morreu tá bom porque eu posso criar fotos eu posso criar ilustrações eu posso criar milhares de coisas que em tese dependeria de criatividade e um burocrata qualquer ele é capaz de criar uma imagem hiper criativa desde que ele saiba preencher o prompt né ou seja colocar a questão do preenchimento então eu acho que essa essa pauta é uma pauta urgente que a gente precisa levar adiante né e entender as pessoas que estão ouvindo que estão seguindo que estão acompanhando especialmente os estudantes entender que a gente está falando de um cenário que ele circula entre utopias e distopias a gente precisa entender esse meio termo não é nem totalmente utopia nem totalmente distopia e sendo distopia como que a gente age né ou seja mais que conhecer a tecnologia eu defendo a tese que a gente precisa apropriar da tecnologia eu digo vamos agradecer o pessoal da tecnologia vocês são demais vocês criam coisas incríveis mas eu vou fazer as coisas do meu jeito no começo da internet existia muito num processo que era chamado de evangelização que era a tentativa de convencer as pessoas a largar como foi dito aqui a máquina de escrever e passar para o computador eu trabalhei até recentemente num órgão público que tinha ainda lá as aulas de excel word como se fosse ainda ainda preso num passado em que as pessoas tinham que ser convencidas hoje as pessoas não são mais convencidas uma pessoa que está que nasceu que está que entrou no mercado de trabalho em 2000 já tem 40 anos 43 né essa pessoa já entendeu plenamente que ela precisa usar a tecnologia e como usar né até a minha sogra é capaz de pesquisar coisas né e de receber fake news é lógico né então a gente precisa entender o que que são as utopias e estopias entender o que que são as oportunidades o que que são as ameaças e para isso a gente precisa ter esse processo de conhecimento antecipatório esse processo de antecipação das tendências eu como jornalista eu diria que a minha compreensão do que que é momento que a gente está vivendo hoje seria dessa transição entre que foi iniciada na pandemia que foi acelerada antes da pandemia eu sempre lembro que existia a perspectiva de a gente teria olimpíadas que seria um hiper palco para para internet de quinta velocidade G5 então que os japoneses fariam maravilhas a gente iria descobrir mil coisas que podem ser feitas com a internet de maior velocidade né e tinha também um um evento nas Arábias na Arábia sobre a que era uma exposição sobre tecnologia esses dois eventos eles foram adiados acabaram adiados e o que que as empresas de tecnologia descobriram que o GPT o G4 a tecnologia de quarta geração ela era suficiente para mover o mundo né não precisava esperar a tecnologia de quinta geração e aqui no Brasil eu acho que é bem típico esse quadro né que a gente ainda parecia ter uma internet muito lenta era muito lenta ela seria insuficiente para aguentar tanta gente trabalhando em home office no final das contas o que que a gente descobriu nada é suficiente a gente pode fazer reunião online isso me parece que estimulou as empresas de tecnologia a avançarem os projetos projetos que seriam seriam lançados até 2025 foram acelerados por isso mesmo que o Facebook por exemplo antecipou o projeto do metaverso que depende basicamente de uma internet de velocidade além disso mas outras empresas entenderam que era o momento da inteligência artificial que era o momento de investir em inteligência artificial né por isso mesmo que a gente teve em novembro passado o lançamento do GPT4 que consolida esse processo a corrida né uma corrida que vai gerar então oportunidades de negócios e e a gente não pode se enganar né de que existe esse processo de amadurecimento esse amadurecimento de tecnologias ou seja a gente tem capacidade de processamento tem memória tem banda né isso vai estimular a aceleração desse processo quando eu falo que existe uma tendência do que eu chamo de devagar e de repente né que a inteligência artificial é bem um componente se você pensa em termos de quando foi criada a inteligência artificial ela vem lá da década de 50 né tem alguns algumas alguns aspectos históricos são até anteriores né mas ela vem lentamente teve crises e teve descrença aí começa a gente começa a ver que tem ah tem o auxiliar né assistentes pessoais essa coisa toda de repente cai essa profusão de coisas que está caindo na nossa cabeça da inteligência artificial né é esse devagar e de repente a gente vai conviver cada vez mais com esse processo com essa tendência e como é que a gente vai se preparar para isso né o que a gente precisa fazer nisso que eu acho que o assembleia o parlamento de uma forma geral vai ter um papel muito importante porque o modelo de ensino de educação ele muda completamente na hora que a gente começar a adotar inteligência artificial dentro de sala de aula no serviço público nós vamos descobrir que já acabou já passou o processo já é outra realidade não só tecnológica mas social quando o Enem fala em estimular o ensino de português de matemática está desconsiderando que as profissões baseadas em rotinas elas tendem a ser eliminadas do cenário então isso representa na verdade é um fato que a imprensa tradicional não aborda 80% dos trabalhadores 80% dos trabalhadores vivem um contexto de atividades rotineiras é o caixa então agora a gente já começa a ver que os supermercados já estão acelerando o processo de incluir autoatendimento o sistema de vendedores auxiliares administrativos essa coisa toda vai sendo acelerado é o pessoal que está sendo prioridade do Enem então o risco é muito grande de que a gente esteja sempre muito atrasado em relação a todos esses processos bom como eu mesmo me atropelei eu acho que é importante a gente entender que esse processo é um processo que é comandado por interesses do capital então a gente não pode ser muito otimista dos produtos que vão ser gerados pelas grandes empresas a gente está vivendo outra tendência também que é importante é de que os vencedores levam tudo qual que é esse conceito as big tax elas no fundo no fundo no final das contas elas estão todas associadas a esses grandes projetos e a gente está vivendo uma onda muito perigosa de controle da informação a partir dessas empresas então a gente tem de entender que o cenário que a gente está vivendo é de um capitalismo que está em crise e tem alto poder destrutivo então do ponto de vista da comunicação já entrando um pouco na questão da comunicação o que eu acho que é que uma assembleia pode também contribuir basicamente quem conhece os processos do que era o jornalismo de antigamente Carlos só para finalizar por favor porque eu já vou ter que prorrogar a reunião e a gente não pode prorrogar depois das 14 então a gente só vai ter meia hora mas enfim o velho jornalismo era um jornalismo declaratório em que o jornalista vinha aqui na assembleia ficava vendo o que estava sendo discutido no parlatório e acompanhando a distância voltava para a redação e ia trabalhar a matéria dele então isso explica até em parte porque que o jornalismo era se concentrava em meia dúzia de cinco seis deputados que eram os líderes hoje com a inteligência artificial você tem uma condição de transformar absolutamente esse processo do monitoramento do trabalho do jornalista e do jornalismo e a assembleia ela vai ter um papel essencial porque a gente não deve esperar da mídia tradicional que sejam realizadas grandes transformações grandes revoluções as revoluções da comunicação elas virão do poder público então sem isso a gente não consegue evoluir e tem muita ferramenta muito recurso muito interessante tanto para desconcentrar a temática da discussão política quanto para evoluir e oferecer mais informações para a comunidade para o próprio jornalismo é isso obrigado perfeito Carlos muito obrigada pela sua contribuição deixa meu abraço para a Alina do nosso sindicato jornalistas uma amiga muito querida para todos os integrantes do sindicato também eu queria chamar para o nosso último painel a Fernanda vou pedir para alguém trocar de lugar com ela professora Fernanda Rodrigues tem cadeira? professora Fernanda Rodrigues que é doutoranda em direito pela UFMG e coordenadora de pesquisa no estudo de referência internet e sociedade e ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre a inteligência artificial chat GPT e a regulamentação muito animada para te ouvir Fernanda fica à vontade eu só tenho que prorrogar a reunião perdão considerando que o prazo regimental já foi estendido eu prorrogo a reunião por mais um tempo tá bem queria agradecer primeiramente por poder estar aqui principalmente na pessoa da deputada Lohana imagina e do assessor professor Márcio que esteve em contato com a gente entrou em contato com a Ana Bárbara também que é a nossa coordenadora de políticas públicas e antes de começar propriamente a falar sobre a regulamentação eu queria só explicar melhor o que é o IRIS eu estou hoje representando aqui o Instituto de Referência em Internet e Sociedade que é um instituto que foi criado aqui em Belo Horizonte em 2015 hoje nós trabalhamos 100% remotos e temos pesquisadores em todas as regiões do Brasil mas o IRIS nasce aqui em Belo Horizonte tem eu e outras pessoas que trabalham no IRIS aqui também e a gente atua justamente para fortalecer os direitos humanos fortalecer os direitos digitais no Brasil por meio da pesquisa mas também da incidência política e nesse campo que a gente atua na governança da internet como um todo mais especificamente no campo de regulação da inteligência artificial nós temos trabalhado acompanhado de perto o processo regulatório da inteligência artificial no Brasil tendo participado inclusive de audiências públicas na Câmara dos Deputados junto com o nosso atual diretor Gustavo Rodrigues e agora no Senado Federal também nós participamos das audiências públicas com o nosso pesquisador Paulo Renat então além disso agora no Fórum da Internet do Brasil a gente também discutiu sobre regulação da inteligência artificial pensando todas as questões que já foram levantadas aqui riscos principalmente se concentrando na tecnodiversidade que a gente fala ética e inovação porque é importante para a gente pensar a regulação da IA utilizando o conceito de maioria do mundo que a gente utilizou mas que dá para ser também como sul global então fazer uma tecnologia e uma regulação dessa tecnologia que faça sentido aqui no Brasil e aí agora entrando para a questão especificamente sobre a regulação da IA eu gostaria de destacar aqui no tempo final do painel três elementos na verdade que compõem esse cenário regulatório no Brasil o primeiro deles que primeiro digo mais na ordem cronológica do que necessariamente de importância já que todos são muito relevantes no nosso contexto é a estratégia brasileira da inteligência artificial que ela teve uma consulta pública para sua elaboração em 2019 e ela foi publicada em julho de 2021 e qual é a importância dessa estratégia ela não tem um poder efetivamente enquanto lei não é um projeto de lei mas ela é uma estratégia que foi envolve uma participação multissetorial para definir o que a gente quer construir em torno de desenvolvimento e do aprimoramento do uso da inteligência artificial aqui no Brasil então essa estratégia ela buscou desenhar o cenário atual que a gente tinha de IA no Brasil e no mundo e também ter algumas visões de futuro de para onde a gente vai a partir daqui em relação a Ébia que a gente chama estratégia brasileira de IA a Ébia eu gostaria só de destacar como o tempo é curto e ela tem grupos de trabalho em nove eixos temáticos que foram considerados muito relevantes para a gente pensar essa abordagem para fins de Brasil e a gente teve um painel também agora no Fórum da Internet do Brasil promovido pelo Laboratório de Políticas Públicas em Internet o LAPIM em que vários participantes puderam também apresentar as críticas à Ébia e dentre elas aqui eu poderia mencionar por exemplo a necessidade de ter uma maior participação da sociedade civil nesse espaço assim como a necessidade de a gente aprofundar em aspectos relacionados ao território brasileiro e também de a gente ter mais informações sobre como funcionam esses grupos de trabalho e o que eles estão fazendo quais tem sido as atividades então ter uma maior divulgação dessas informações a Ébia ela então teve a consulta pública em 2019 em 2021 a gente tem essa publicação mas paralelamente em 2020 a gente vai ter o projeto de lei que mais ganhou destaque recentemente em torno da inteligência artificial que era o projeto de lei 21 de 2020 da autoria do deputado federal Eduardo Bismarck e que visava efetivamente ele trazer princípios regulamentar minimamente o uso e o desenvolvimento de IA no país esse projeto ele teve essas duas audiências públicas na comissão de ciência e tecnologia e ele foi aprovado em regime de urgência no final de 2021 nós do IRIS nós atuamos a nossa incidência enquanto instituto também mas a gente também faz parte da coalizão direitos na rede que é uma coalizão com mais de 50 entidades do Brasil que visa justamente fortalecer os direitos digitais e dentre as nossas principais críticas inclusive críticas que nós direcionamos enquanto participantes de uma consulta pública promovida pelo Senado para o PL 21 de 2020 que ele é muito mais ele estabelece muito mais princípios e valores para o desenvolvimento da IA no país e menos instrumentos e garantias normativas para que a gente possa lidar com o que brilhantemente todas as outras pessoas aqui já falaram acerca dos riscos que esse tipo de tecnologia pode ter então a nossa crítica em relação ao 21-20 é por ele ser mais principiológico não ter efetivamente instrumentos que a gente possa utilizar caso os princípios que estão ali não sejam cumpridos e dentre esses princípios a gente também tem alguns problemas como a falta um regime de responsabilidade civil que não é muito bem elaborado e também apenas para ilustrar essa questão do quão desafiador é a gente buscar responsabilização quando esse tipo de tecnologia gera discriminação a gente tinha como um dos princípios do PL 21-2020 o princípio da busca pela neutralidade que nada mais era do que uma mera recomendação de que os agentes envolvidos em inteligência artificial busquem mitigar os vieses reduzir os problemas que podem adivir dessas tecnologias o problema é que nesse caso a gente não tem nenhuma obrigação então esses agentes não seriam obrigados a evitar discriminação mas era recomendado que eles buscassem isso pode gerar uma série de problemas e aqui eu queria fazer na verdade um destaque que eu esqueci de fazer no início da fala é que muitas vezes a gente pensa que existe até um maniqueísmo entre regulação e inovação e pelo contrário a regulação bem elaborada principalmente por meio da participação multissetorial ou seja envolvendo governo sociedade civil academia estou esquecendo de alguém governo sociedade civil academia e setor privado essa regulação ela pode sim auxiliar e fomentar na verdade essa inovação que se espera com a inteligência artificial só que o PL 21 de 2020 nós entendemos que ele peca muito por ter mais princípios e menos instrumentos garantistas quando o PL chega no Senado Federal é que a gente vai ter novas movimentações com a instituição de uma comissão de juristas formada especificamente para elaborar um substitutivo ao marco regulatório da IA no país enquanto na Câmara sobe não passa o 21 de 2020 para o Senado ele se encontra com outros dois projetos de lei que já estavam já tinham sido protocolados no Senado Federal para regular a IA também só que eles foram apensados ao 21 de 2020 aí a comissão tinha o trabalho justamente de elaborar um substitutivo ao marco regulatório considerando esses três projetos a comissão ela desenvolveu desenvolveu os trabalhos ao longo de 2022 foi gerado um relatório com mais de 900 páginas ao final dos trabalhos em novembro de 2022 e os três eventos foram uma consulta pública para a tomada de contribuições da sociedade civil e de todos os setores que estivessem interessados em contribuir acerca da da regulação o Iris a gente participou dessa contribuição as audiências públicas dentro dos mesmos eixos temáticos e para abordar melhor os eixos temáticos que a gente já teve durante pedidos de contribuição durante a consulta pública e ainda um seminário internacional considerando a relevância da gente trazer aportes do contexto internacional para o contexto brasileiro apesar da notória expertise de todos os membros da comissão também foi apontado reconhecendo a necessidade de a gente ter uma diversidade quando a gente fala em regulação da inteligência artificial da necessidade de também terem sido incluídas pessoas negras pessoas indígenas para discutir essa regulação mas de toda forma a comissão fez um excelente trabalho e entregou um texto de substitutivo com mais de 40 artigos bem diferente do PL 21 2020 que tem 10 artigos uma das questões inclusive que foi muito debatida e que foi muito bom ouvir principalmente o pessoal da área técnica tecnológica aqui é que é muito difícil para fins legislativos da gente definir o que é inteligência artificial e as IAs generativas o chat GPT agravaram essa situação porque antes se busca um conceito mais genérico para conseguir abarcar tudo mas a gente sabe que as IAs generativas trazem desafios específicos também então a gente teve longas conversas longos debates sobre isso sobre regime de responsabilidade civil como definir esse objeto a ser regulado quais os instrumentos fiscalizatórios enfim que a gente pode trazer e eu gostaria de destacar a gente poderia falar sobre outros mas eu gostaria de destacar que o substitutivo elaborado pela comissão das juristas que foi protocolado salvo engano entre abril e maio desse ano como projeto de lei 2338 de 2023 ele tem inspiração inclusive no AI Act que é o ato da inteligência artificial da União Europeia que é a nossa é a primeira lei do mundo a regular inteligência artificial ela vai ter impacto já antes da sua aprovação mesmo no texto do PL e eu posso destacar por exemplo a determinação de gradação de riscos em que foram foi estabelecida uma forma da gente enquadrar como risco alto risco excessivo o que a gente aceita e o que a gente não aceita em termos de tecnologia no país e também a gente tem por exemplo a avaliação do impacto algoritmico que era uma coisa que não tinha porque nós não tínhamos mecanismos de fiscalização no PL 21 de 2020 e aí o 2338 vai trazer por exemplo a avaliação do impacto algoritmico para a gente entender quais são as possíveis repercussões sociais que aquele que aquela tecnologia pode ter naquela comunidade a qual ela se destina e a fim da gente mitigar possíveis prejuízos que podem vir daí então o projeto o projeto de lei 2338 é hoje o que nós enquanto sociedade civil organizada nós estamos pautando é que ele seja colocado possa ser colocado em discussão porque e principalmente tome a frente dessas discussões em torno do marco regulatório da IA no Brasil justamente por ele abarcar uma visão que já é internacional acerca da necessidade de que nós tenhamos instrumentos e ferramentas que nos permitam desenvolver inovar no setor da tecnologia mas de forma responsável e ética e também que nós possamos ter formas de conseguir lidar com os possíveis prejuízos com as discriminações com os vieses discriminatórios que podem adver dessas tecnologias inclusive nós enquanto enquanto IRIS enquanto CDR nós também participamos por exemplo e aí é mais para ilustrar uma questão do quanto é necessário a gente debater isso principalmente quando a gente fala de tecnologias que nós não queremos aceitar e quais tecnologias que são tão tem tantos prejuízos que os seus benefícios não se destacam tanto e aí eu menciono apenas a nossa campanha que a gente tem em andamento que é organizada por diferentes pessoas e organizações que é a Tire Meu Rosto da Sua Mira ela é voltada especificamente em relação às questões do uso do reconhecimento facial para fins de segurança pública a gente enfim a gente sabe que o reconhecimento facial ele é amplamente utilizado mas é importante falar dos seus riscos também inclusive um dos trabalhos que o professor Carlos trouxe aqui anteriormente tem uma das autoras que é a Timinit Gebru que junto com a Joy Bulamwini identificaram que essas ferramentas tem um alto índice de falibilidade sobre o rosto de pessoas negras e quando a gente está falando de um sistema de segurança pública que muitas vezes já vem carregado de discriminações como o racismo estrutural no Brasil a gente imagina que uma tecnologia como essa ela pode muito mais aumentar os possíveis prejuízos do que trazer benefícios então eu trouxe basicamente esse panorama regulatório a gente tem a gente quer ganhar cada vez mais espaço para que a gente possa pautar tanto uma tecnologia quanto uma regulação que faça sentido no nosso contexto e eu queria agradecer novamente espaços como esse porque apesar da gente estar falando aqui de legislações a nível federal é muito importante que a gente tome consciência cada vez mais dos riscos da inteligência artificial e com certeza uma mesa como essa uma audiência como essa tem justamente essa finalidade e aí nós também da coalizão de direitos na rede temos uma campanha e aí a última coisa que eu vou falar que é a campanha o que eu tenho a ver com isso para traduzir tudo que a gente conversou aqui do inteligência artificial para as pessoas para os cidadãos e cidadãs entenderem o que é IA IA é muito menos um robô é um robô humanoide e mais aquele algoritmo que está ali definindo o que vai aparecer na nossa timeline nas redes sociais então gostaria de agradecer e eu encerro a minha fala Fernanda muito obrigada pelas suas contribuições até anotei o mapinha que você fez sobre a importância da relação entre o governo setor privado sociedade civil academia para a gente poder pensar nessas legislações e a busca pela neutralidade depois eu vou te mandar um texto muito interessante da revista Trip sobre isso sobre a falta de neutralidade dos viés nas redes acho que eles trouxeram para um linguajar muito simples que quem não é técnico como eu consegue entender e acho que torna muito didático para quem está lendo para quem quer se interar sobre o assunto essa questão por exemplo desenhe uma mulher bonita para um aplicativo de inteligência artificial ela sempre vai ser branca ela sempre vai ser loura ela sempre vai ser magra ela sempre vai ser jovem então achei isso muito interessante essa perspectiva que você trouxe também para a sua fala final e a gente entender um pouquinho sobre como que o governo tem tratado esse assunto eu queria convidar para poder contribuir com a gente o Weiner o Weiner eu sou molohana com H e dois N Weiner então eu acho que você vai saber que eu entendo bem de nome difícil o Weiner e a Kirolai eles podem se intercalar da forma que preferirem para poder falar um pouquinho sobre como que o governo tem lidado com essa questão da inteligência artificial a nível de estado bem vindos e obrigada por aguardarem até agora a gente que agradece primeiramente queria saudar aqui toda a mesa em nome da deputada Lohana e também em nome do secretário Igor agradecer o convite de estar participando dessa discussão que é tão rica e tão importante Lohana e demais colegas eu queria agradecer a fala de todos dizer que foi muito rico ouvir cada um de vocês nos contextos e contextualizações que vocês trouxeram para cada realidade corroboro muito com o que a professora Annelise trouxe porque ela fala muito de educação básica e enquanto secretaria de estado de educação essa temática ela é muito rica mas também é muito nova nessa discussão desde a época do advento da pandemia a gente vem com esse boom das TDCs que essa é uma grande realidade que a gente está fomentando e está buscando formar os profissionais os atores do processo de ensino e aprendizagem principalmente o ator professor mas também pensando no nosso estudante que muitas das vezes está dois, três degraus à frente de alguns profissionais dependendo aí do nível de informatização que eles têm do nível de relação que eles têm com as tecnologias digitais de informação e comunicação e eu acho que esse é um dos passos deputado que é muito importante terem sido tomados no que diz respeito a pensar inteligência artificial e a relação dela com os diversos setores e o setor educacional também e os diversos atores da educação que impactam diretamente e indiretamente a utilização dessas ferramentas extremamente inovadoras é importante da gente pensar que regulamentar é um passo importantíssimo mas eu também ouvi aqui dois termos importantíssimos um deles foi formar e o segundo foi mediar então é importante mediar essa discussão para saber o quanto de autonomia esses estudantes que estão construindo o conceito de autonomia vão ter para a utilização dessa ferramenta e por isso regular é importante para saber quais são os marcos que a gente tem que utilizar para conseguir se pautar e agir da melhor forma possível para que a gente consiga encontrar um termo um meio termo onde essas inteligências artificiais elas não se tornem vilãs e se tornem sim ferramentas a mais adicionais a mais para a construção do processo de ensino e aprendizagem e para a consolidação das habilidades que a gente precisa desenvolver em todo o processo educacional básico dos nossos estudantes Boa tarde eu agradeço a oportunidade de estar aqui a gente fala muito sobre o chat de EPT mas desde o início da conversa eu fui vendo sobre as tecnologias a gente foi vendo o pessoal abordar a questão da Barça da introdução da calculadora na sala de aula da máquina de datilografia e a gente vai vendo que mesmo assim a gente ainda tem essas raízes e é importante a gente pensar sobre essa questão de como também levar isso para a sala de aula porque além da regulamentação a gente ainda vem de uma discussão do uso da internet na sala de aula do uso do celular na sala de aula e aí a gente ainda está e não só enquanto Estado eu falo da educação no nosso país a gente ainda está engatinhando para a introdução e para a inserção da tecnologia aí no dia a dia e aí não é só a questão de introduzir de quem está utilizando e quem está tentando introduzir e se apropriar se a gente for pensar nesse professor que hoje está em sala de aula muito deles não foram formados com o uso das tecnologias digitais e de certa forma para a gente quebrar isso acho que é um dificultador então é algo que a gente precisa pensar também a longo prazo que esses alunos que estão aí que futuramente vão se tornar professores talvez sejam quem de fato vão estartar essas tecnologias e um outro ponto que eu deixei aqui como uma indagação eu acho que essa questão da inteligência artificial ela pode ajudar mas ela pode também ser um dificultador da mesma forma que anteriormente às vezes tinha gente que pegava copiava o trabalho do outro e tudo a gente pode pensar nessa questão eu preciso de fato verificar se foi gerado por uma inteligência artificial talvez eu não possa tratar uma discussão sobre o que foi gerado para um aluno o que foi gerado para o outro que eu tenho de fonte de referência bibliográfica e aí fica quando eu falo na questão da referência fica um ponto que a gente que a gente que eu acho que é válido pensar de quem é o direito autoral do que o chat me gerou então acho que precisa-se pensar sobre isso porque foi gerado pelo chat de PT mas foi dentro de qual fonte bibliográfica alguém produziu são vários ali conteúdos que foram mesclados então a gente precisa pensar nessa questão da referência à ação bibliográfica e um outro ponto que eu acho que é importante a gente tocar é a gente pensa nessa questão para o dia a dia para a escola para a sala de aula mas a gente ainda tem por exemplo uma lei de direitos autorais que é antiga e que talvez ela ainda talvez não ela ainda não trata dessa questão do uso da tecnologia digital então por exemplo tem materiais que hoje a gente busca no maior repositório que a gente tem de vídeos que é o YouTube tem materiais que talvez pudessem ser utilizados mas não tem ali uma licença para esse uso e isso precisa eu acho que ser mais discutido principalmente por conta do uso devido ou indevido do que é produzido pessoal muito obrigada eu gostaria de saber se algum dos nossos convidados quer fazer alguma consideração final bom então agradeço a todo mundo que esperou até agora nós tivemos muitas horas de reunião mas foi muito produtivo não parei de anotar o tempo inteiro aproveito para agradecer a todos pela compreensão em relação ao tempo de plenário acho que é importante a gente ter essa conversa com a UENG para que o estudante que está sendo formado hoje nos nossos cursos de licenciatura e essa é uma conversa que o secretário Igor pode ter com a nossa reitora Lavínia para que dentro do estado os nossos cursos de licenciatura já comecem a caminhar em relação aquilo que a gente percebeu hoje que é um avanço mais fácil e mais simples para os primeiros passos não tem porque a gente esperar o senado avançar na regulamentação se existem coisas pontuais que a gente já percebeu que nós podemos alterar na formação dos nossos professores a professora Anelisa já foi embora mas ela trouxe alguns pontos muito pontualmente mesmo na fala dela em relação a formação de professores que pode ser muito importante para a gente abordar nos cursos de licenciatura da UENG eu também quero agradecer aqui pessoalmente no início da nossa fala eu agradecer a consultoria técnica da casa mas nominar a Cristiane Marçal e a Ana Cristina pelo apoio inestimável que elas deram para a gente aqui vai voltar? estou indo obrigada pelo apoio inestimável que elas deram para a gente durante a construção da audiência e também pela sugestão que elas deram para que a gente continue essa audiência pública em um seminário técnico em que a gente possa se aprofundar de fato em relação ao tema com a profundidade que o tema merece também quero agradecer ao Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG o IAT na pessoa da professora Tatiana Queiroz que é parceira desde o primeiro momento e também cumprimentar o professor Estevam nas casas que não pôde estar presente por causa de compromisso assumido anteriormente a assessoria está quase me buscando aqui para ir lá votar então eu agradeço a todos vocês pela presença aqui hoje desejar a todos um próspero resto de semana e que a gente consiga construir muitas coisas boas juntos para toda Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço a todos e aí E aí